a insegurança e a imprevisibilidade para a rede elétrica. E nessa mesma chamada, a ANEL já definiu também uma das soluções, que são os sistemas de armazenamento de energia. Esses sistemas de armazenamento de energia, eles compensam as intermitências dessas fontes, procuram também melhorar a qualidade de energia, faz atendimento à demanda na ponta, posterga o investimento, entre outros característicos. Essa é uma grande motivação para o projeto. Porém, aqui eu gostaria de chamar a atenção a essa outra motivação muito importante para a distribuidora, pois hoje, como todos sabemos, a distribuidora está sujeita a fortes e rigorosas metas regulatórias de qualidade de fornecimento de energia. Ou seja, existe uma trajetória de melhoria contínua que a distribuidora precisa cumprir, e tudo isso leva a pesquisas e desenvolvimento de projetos ligados à melhoria da qualidade. Então, isso aqui é uma forte motivação para o nosso projeto. Evidentemente, nós estamos aqui tratando diversos sistemas de armazenamento de energia, mas não basta conhecer apenas cada um dos elementos dessa micro-rede. A gente precisa também saber integrar todos esses elementos. Então, esse é o nosso propósito, esse sistema de controle, ele tem esse desafio de integrar todos esses elementos. E não só numa operação conectada à rede, mas também, em caso de contingência, numa operação iliada. Esse é o nosso desafio. Além de desenvolver esse sistema de controle, implementado numa planta-piloto, a gente também vai fazer a avaliação dos impactos ambientais. Nós vamos fazer uma análise da qualidade e da confiabilidade dentro do projeto. Vamos analisar a operação e manutenção do próprio sistema de armazenamento. Condições climáticas, ou seja, mais tarde o Henry até vai explanar um pouco melhor sobre essa questão de uma estação meteorológica. A gente vai precisar de dados também meteorológicos. Vamos estar analisando aspectos normativos, tributários. E uma viabilidade técnico-econômica da implementação. Essa viabilidade, obviamente, é uma viabilidade que vai ser melhor caracterizada a partir do momento que a gente recebe os dados de campo. E não só para a planta-piloto, mas também para a aplicação em larga escala. A nossa micro-rede vai contar com painel fotovoltaico, sistema de armazenamento de energia, baseado em baterias, de íon lítio, conversores, estruturas de comunicação e controle. Porque o nosso objetivo também é colocar medidores nesse ramal da Coppel. Medidores inteligentes nos consumidores. E, em particular, como eu vou falar mais adiante, os consumidores rurais. Onde está o problema grave da qualidade. A gente pretende fazer o projeto, a implementação e o comissionamento dessa micro-rede e do sistema de controle. Isso daí vai demandar um monitoramento em tempo real dessas grandezas, tanto grandezas elétricas quanto grandezas climáticas, meteorológicas. A gente vai fazer previsão da produção e também do consumo. Isso porque a gente tem que alimentar o nosso sistema de controle, que é um sistema de controle preditivo. Tudo isso vai ser validado em uma ferramenta computacional. Então, a gente vai ter, vamos criar modelos, vão ser validados em todos esses elementos da micro-rede. Não só aí, depois nós vamos validar e vamos estudar e vamos ganhar experiência com a planta, com os dados na planta da própria Lactec, como eu mostrei no início, e, posteriormente, validar na planta piloto da concessionária. Evidentemente, nós vamos estar monitorando esses dados, para controlar e avaliar os impactos dessa micro-rede, em toda a rede elétrica, em termos de operação e planejamento. Além disso, nós vamos desenvolver o roadmap, que é destinado a transformar essa solução local dessa planta piloto em uma solução nacional de larga escala. Esse é o objetivo. O objetivo também é capacitação tecnológica e laboratorial das instituições, isso inclui Lactec e Copel. Copel vai ficar com a maior parte dos recursos do P&D, porque ela, basicamente, ficaria com a micro-rede instalada em sua rede. Como eu falei, a ideia é pegar um ramal da Copel, selecionar, isso vai ser feito logo nas primeiras etapas do projeto. Esse ramal é um ramal que tem que ser necessariamente um ramal com problema de qualidade de energia. Selecionar um ramal também com cargas críticas, isso o Henry vai comentar com mais detalhe. Nós já selecionamos o tipo de cliente destinado a esse piloto. E a gente acredita que isso possa ser replicado em diversos outros ramais da Copel, eventualmente até o final do projeto, através até do próprio Roadmap, nós vamos avaliar a extensão disso para em larga escala no Brasil. Qual é a relevância do projeto? Ela está calcada na melhoria dos indicadores de qualidade, nos índices da EFX, especialmente. Como eu falei, a constitucionária está atrelada a essa trajetória e necessita cumprir essas metas regulatórias, podendo até, em último caso, perder até a concessão em função disso. Então, é grande relevância para a concessionária. Evidentemente, como todo P&D do Lactec, a gente valoriza a questão da documentação, criação de artigos, publicação. Nós deslumbramos três aspectos de impactos socioambientais. O primeiro dele é propriamente o gerenciamento ambiental adequado das baterias, o descarte apropriado. Isso para a gente é importante. Depois a operação coordenada. Ou seja, essa operação dentro dessa micro-rede, ela tem que ser coordenada com as fontes de renovável, no caso, o painel fotovoltaico, e o sistema de armazenamento. Isso tem que estar conversando. Muitas vezes isso não é possível ou muito fácil de obter, em função dos diversos fabricantes que cada um deles tem. E, por fim, à medida que a gente resolve um problema lá do ramal rural, que é o nosso foco aqui, de qualidade de energia, a gente está melhorando a qualidade de vida desse consumidor rural, em última instância. Vou reforçar aqui que o nosso sistema vai operar também em função das contingências, é uma operação ilhada. Então, tudo isso vai melhorar a qualidade de vida do consumidor. Como resultado, além do sistema de controle de micro-rede, que vai ser implementado em um showroom, está chamando de showroom, é um lugar específico dentro da concessionária, possivelmente no centro de despacho, a gente também vai construir um sistema fotovoltaico de 200 kW pico, que a ideia é, mais uma vez, atender a essas cargas críticas, dentro desse ramal. Banco de baterias de íon-lítio, de 560 kWh, um inversor de 250 kWh, e toda a infraestrutura de telecom. Nós estamos aqui falando de um ambiente de smart grid, então não vamos precisar instalar medidores nos consumidores, será um total de 100 medidores estipulados, previstos, no projeto. E, por fim, o roadmap também. Além disso, a gente não pode deixar de citar, que é outra característica importante do Lactec, é valorizar a capacitação, através, nesse caso, desse projeto, de duas dissertações de mestrado. Mestrado profissional em desenvolvimento de tecnologia. Além disso, workshops e treinamentos, já característicos dos nossos projetos, e a publicação de artigos em revistas e congressos. A metodologia, ela parte da escolha propriamente dita do ramal, especificamente, a gente já tem uma ideia do ramal, mas é preciso, no início do projeto, tomar essa decisão. A escolha do showroom, ou seja, caracterizar o consumidor, instalar os medidores, levantar as curvas de carga desses consumidores, dessas cargas. Depois, fazer a definição do arranjo técnico e especificação dos equipamentos. Todos eles, já temos algum estudo prévio para essa proposta, mas a gente vai intensificar nessa etapa. Desenvolvimento do algoritmo de controle, implantação da planta, projeto básico executivo, propriamente dito, validação em campo, e acompanhamento das medições. Essa fase de acompanhamento é importante, porque vai nos dar possibilidade de calibrar o sistema de controle, e, propriamente, melhorar a análise de viabilidade do projeto, e fornecer subsídios para o roadmap, que a gente vai utilizar para propor soluções em larga escala para o Brasil. Pensando nessa metodologia, a gente criou seis macroetapas, onde, no primeiro ano, nós já teremos o desenvolvimento do algoritmo de controle, e começaremos a implantação do projeto piloto. No terceiro ano, a gente termina essa implantação, e já começa o estudo de medição e validação do sistema. Isso para que a gente possa obter informações de campo, das grandezas elétricas, meteorológicas, etc., e calibrar o sistema. Por fim, acompanhamento das medições e avaliações finais. A equipe que a gente pensou em, para desenvolver esse projeto, que é um projeto bastante desafiador, ela necessariamente precisa incorporar várias áreas dentro do Lactec, e também dentro da Coppel. Então, nós temos, por exemplo, a equipe de qualidade de energia elétrica do Lactec, trabalhando em conjunto com a equipe de medição, proteção e operação da Coppel. Sistema de energia, trabalhando com a expansão, da área de expansão, engenharia da Coppel. Pessoal de baterias, trabalhando com a equipe de corrente contínua e acumulação da Coppel. E assim sucessivamente. Esses são, basicamente, a equipe destinada ao projeto. Eu gostaria de passar a palavra agora ao nosso colega Henry Salamanca, que vai dar sequência, detalhando especialmente a originalidade e a razoabilidade dos custos do projeto. Bom dia, senhoras e senhores a todos. Para começar esta parte da originalidade, então vou destacar três pontos importantes. Depois de destacar esses pontos, vou mostrar um esquema, uma estrutura de como será o controlador, e também a comparação com outros projetos no âmbito da NEO e de pesquisas que estão sendo feitas no âmbito internacional e nacional. Finalmente, a razoabilidade dos custos e a viabilidade econômica. Então, basicamente, a originalidade está no desenvolvimento do controlador. Para isso, vamos desenvolver dois algoritmos de controle. Um que será projetado para trabalhar na condição conectada e outro isolado da rede. Importante também a validação que vai ser uma planta real, não uma planta de laboratório, então uma planta real com problemas reais. E a concessionária poderá operar de forma ótima a micro-rede que integra a fonte renovável de energia, um sistema de armazenamento e também poderá controlar os consumidores. Importante destacar aqui que o acoplamento da fonte de energia renovável e sistema de armazenamento vai ser encorrente contínua. Isto também representa e contribui na originalidade, uma vez que a maioria dos estudos tem sido encorrente alternada. Então, vou mostrar aqui como seria um acoplamento encorrente alternada já aplicado à nossa planta piloto. Então, temos um ramal de média tensão, a conexão de nossa micro-rede vai ser na baixa tensão. Um acoplamento encorrente alternada para o sistema fotovoltaico. com o sistema fotovoltaico a gente tem um inversor e para a bateria também temos um inversor. Já na estrutura que a gente vai estudar apresenta apenas um único inversor e a bateria e o sistema fotovoltaico vai estar conectado a um bajamento de corrente contínua e o sistema fotovoltaico através de um controlador de carga. Além destes elementos, a gente vai ter medidores inteligentes, isto para contextualizar o conceito de smart grid e esses medidores vão ter um módulo de leitura e de comando. Nosso controlador vai receber informações destes módulos, dos inversores e do medidor de qualidade de energia que a gente vai ter no ramal e também de uma estação meteorológica. No seguinte slide vou apresentar mostrar para vocês como seria a estrutura do controlador. Então aqui em vermelho temos nosso controle central de microhege ele vai ter vai desenvolver um algoritmo de previsão o qual receberá dados dos consumidores e dos consumidores vai receber o perfil de carga desses consumidores e também histórico de interrupções. Teríamos também um medidor de qualidade de energia instalado no ramal de baixa tensão onde também vamos ter o perfil de tensão e parâmetros de qualidade de energia. Com essas informações e as informações de geração do sistema fotovoltaico vão ser feitos algoritmos de previsão. A gente vai trabalhar com um horizonte de previsão de 24 horas o qual a cada 15 minutos será atualizado. Então isso chamaremos de um controle em tempo real. Estação meteorológica também será importante e principalmente os parâmetros de radiança e temperatura também para o desenvolvimento dos modelos do sistema fotovoltaico. como o Lucio falou a gente vai trabalhar com controle prejitivo porque é um controle que apresenta umas boas características e propriedades também para ser implementado. Vários processos na indústria tem sido implementado controle prejitivo e é uma forma eficiente e robusta de fazer um controlador. A través dessas previsões vamos ter um algoritmo de controle ótimo o qual vai ter duas funções objetivas e dois grupos de restrições dependendo se ele está conectado na rede ou está trabalhando iliado. Isto aqui vamos focar nos parâmetros de qualidade de energia principalmente perfil de tensão frequência variações de tensão de corta duração e aqui quando ele está iliado vamos focar nos parâmetros de continuidade do serviço DEC FEC reduzir esses parâmetros e com isto aqui já com estes dados e com esta função objetivo a cada 15 minutos o controlador vai estar enviando comandos aqui set points de potência e o controlador de carga para controlar a carga desculpa aqui a carga ou descarga da bateria importante destacar que é o único elemento neste cenário aqui de controle da bateria mas além disso também aqui vamos ter os consumidores como temos modos de comando a gente vai cortar ou atender as cargas e aqui também temos uma chave seccionadora no qual vai enviar o comando de trabalhar iliado ou conectado com a rede então basicamente esta seria a estrutura do controlador e agora vou apresentar alguns projetos e qual que será a nossa diferença então originalidade temos se tem aqui dois projetos da ANEL o PID1 que foi implementado um sistema fotovoltaico de 1 megawatt pico e um PID2 no qual foi implementada a planta que o Lúcio mostrou que é a maior planta que tem no Paraná com sistema de armazenamento de energia caracterização do perfil de consumidor em nenhum dos anteriores projetos foi feito a gente vai fazer essa caracterização por isso vamos instalar 100 medidores de energia e vamos levantar o perfil de carga e também ver qual que é a característica do consumidor através de entrevistas para entender os processos críticos desse consumidor tecnologia de sistema de armazenamento de energia no primeiro projeto não foi analizado no segundo foram usadas baterias de chumbo ácido e a gente vai trabalhar com uma tecnologia de ponta que é de ion-lídeo desafio e originalidade a necessidade de desenvolver esses modelos como falei vai ser um modelo preditivo um controle preditivo baseado a um modelo então é importante modelar matematicamente todos os elementos do sistema implementação do fotovoltaico e sistema de armazenamento no laboratório ou um circuito real os dois anteriores foram um circuito real o nosso também vai ser real só que vai ser um sistema comparado do outro com o de medio porche que temos 200 kW e o armazenamento vai ser de 560 kWh isso por que? porque estamos prevendo atender em média o tempo que demora em atendimento emergencial que são duas horas e media então vamos atender a carga desses consumidores plenas nesse tema sistema de comunicação no primeiro apenas do PV no segundo projeto PV e o sistema de armazenamento e no outro além do PV e o sistema de armazenamento também vamos ter o consumidor então o consumidor também precisamos um sistema de comunicação para o consumidor tudo isto representa um desafio porque podem ser fabricantes são elementos diferentes fabricantes então temos que integrar saber quais são os protocolos de comunicação que eles usam para integrar tudo isto e poder fazer o controle efetivo e também importante destacar que vamos fazer uma incepção um estudo de roadmaps para inserir isso em larga escala já em relação a projetos que estão sendo feitos internacionalmente e também aqui no Brasil mas projetos mais acadêmicos então temos o trabalho de Bordões em 2015 e de Mendes em 2016 ele fez um grupo da Universidade de Sevilla que trabalha em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina algoritmos e vamos comparar aqui nos seguintes itens algoritmos de previsão de consumo e geração não foram realizados nos anteriores a gente vai trabalhar com esses algoritmos de previsão através dos dados reais que a gente está coletando em tempo real e de histórico desses dados que vamos salvar em data loggers e a gente vai desenvolver algoritmos estocásticos ou de redes neuronais ou a combinação dos dois que tem demonstrado ser a literatura mostra que são efetivos benefícios técnicos e econômicos nos anteriores projetos foram para o produtor independente de energia e focado no mercado energético no contexto da Espanha e também no contexto da Espanha e Brasil a gente vai fazer benefícios econômicos tanto para concessionária como para o consumidor e parâmetros já não vai ser direcionado ao mercado energético sino os parâmetros de qualidade de energia tudo isto no contexto econômico técnico e regulatório do Brasil que também contribui nessa originalidade implementação do sistema fotovoltaico e de armazenamento os anteriores são feitos em laboratório só que eles não têm um sistema fotovoltaico real têm uma fonte eletrônica usam baterias de chumbo ácido e a carga eletrônica que simula o consumidor nossos consumidores vão ser consumidores reais com problemas reais e vamos ter um sistema real de geração de energia que seria o fotovoltaico de 200 kW pico e o sistema automação e controle então eles têm sistemas hardware in the loop onde o controlador é uma parte simulada e a gente vai ter também isso porém isso vai ser apenas na implementação na planta piloto que o Lactec tem e que vamos usar para prevalidação de nossa metodologia já nossa implementação vai ser em um sistema escala e bem isso representa também um desafio já agora vamos ver um pouco a razoabilidade dos custos então de razoabilidade dos custos o custo total do projeto é de 12 milhões de reais vou destacar de esse valor aí a rubrica recurso humano que representa aproximadamente o 37% e o que mais representa é o material permanente porque pelo custo dos equipamentos da planta real representa um total de aproximadamente 51% mas vamos detalhar porque esse valor é esse 51% então para isso vamos ter um sistema fotovoltaico com um custo aproximado de um milhão uma bateria de ion lítio com uma capacidade de 560 kWh o valor de 2,8 milhões de reais representa mais ou menos mais do 50% do total vamos ter também conversores de potência em torno de um milhão e nos outros itens são adicionais destacando os medidores inteligentes vão ser 100 medidores inteligentes com um valor aproximado de 440 mil reais os outros equipamentos vão ser estruturas que vão incrementar a infraestrutura que tem o Lactec que a gente vai usar para pesquisa bem já no estudo da viabilidade econômica gostaria inicialmente apresentar algumas premissas então isso aqui foram dados reais que passados pela Coppel no ano de 2016 as compensações que pagas pela Coppel relativas a DIC FIC e DEMIC foram de 23 milhões de reais já indenizações pagas pela Coppel 19 milhões o que soma um total de 42 milhões e um dado bem interessante e que já permite focar e mostrar qual é o consumidor que vamos solucionar os problemas temos que existe um setor que dos fumicultores que a Coppel paga 12 milhões por indenizações por isso é importante saber isso porque a gente já vai focar nossa solução a isso e fazendo uma consideração e supondo uma aplicação em larga escala esperamos com essa aplicação em larga escala reduzir no mínimo 80% dessa indenização paga que estamos falando aproximadamente 9,6 milhões se consideramos uma larga escala 20 sistemas e consideramos o valor não de todo o projeto sino apenas da parte de equipamentos porque a metodologia que vamos desenvolver vai poder ser aplicada para outros casos estamos falando de aproximadamente 120 milhões claro isso sem fazer o custo que poderia ter essa larga escala essa redução então estamos falando de um pickback simples de 12,5 anos esperamos no estudo de viabilidade econômica que a gente vai fazer durante o projeto melhorar esse valor e provavelmente reduzir a menos de 10 anos era isso que tínhamos para apresentar o nosso colega Lúcio e eu e fiquem à disposição para as perguntas agradecemos a apresentação bom dia Antônio Carlos Daniel parabéns pela apresentação muito bem estruturada só duas questões duas dúvidas a primeira eu queria entender porque em algum momento vocês falaram de uma opção por um alimentador na área rural se vai ser na área rural e por que essa opção não na área urbana porque talvez o microgrid vai ter o maior potencial de ocorrer em uma área urbana e o segundo ponto eu queria que você detalhasse um pouco mais a rubrica lá outros que ela acabou ficando com um valor bem grande eu acho que merecer abrir um pouquinho posso responder bem porque um ramal rural porque a gente vai focarmos vai na parte de onde daríamos maiores soluções para copeu e onde impactaria mais o projeto então a copeu pelo que sabemos a área rural é a área que tem maiores impactos maiores compensações pagas pagas e o valor de indenizações para a gente foi assustador 12 milhões em indenizações então esse é o consumidor rural e se a gente implementa e vai solucionar isso provavelmente a viabilidade econômica vai ser bem melhor e em relação a outros eu tenho aqui outro slide que deixo aqui como coringa vou mostrar aqui mais na frente então temos um valor de aproximadamente 5% de mobilização de infraestrutura custos administrativos também um 5% consideramos duas bolsas de mestrado de 90 mil e inscrição em eventos científicos nacionais e internacionais a gente acredita que tem um potencial bastante grande nesta área e é importante participar nesses eventos para transmitir o conhecimento e os resultados mas atendeu a bom dia bom dia aqui é Delmo ONS aqui é sua frente bom dia parabéns pela apresentação trouxe uma questão nova de originalidade que é a parte de previsão a frente 24 horas a frente achei bastante interessante inclusive incluindo o processo de estocáticos eu queria entender um pouco melhor porque vocês estão fazendo um piloto para poder ser aplicado depois eu sei que previsão eu entendi pela apresentação de vocês que o que vai ser integrado na previsão vai ser a parte de previsão de carga e previsão climática meteorológica e entendo também que para que essa base de dados ela possa ser aplicada ela precisa de um período um ano talvez para cobrir uma sazonalidade as quatro estações então no caso das aplicações futuras vai ser levada em conta essa base de dados que é necessária para que você possa aplicar no cronograma de instalação sim é bem importante principalmente essa sazonalidade em relação a geração fotovoltaica então teríamos que ter pelo menos dados históricos de cada de cada por exemplo inverno verão primavera sim quanto mais dados a gente consiga ter nossos modelos de previsão vão ser melhores o controle previsível que ele usa uma janela deslizante o importante dele é que a cada 15 minutos ou a cada horário agora e como em tempo real você vai conseguir ter dados do passado que você não tinha por exemplo em um planejamento porque em um planejamento você faz mas não sabe o que vai acontecer nesse ano e que a importância do controle previsível é isso você vai corrigindo sua previsão o controle vai como ele vai ter dados a medida que vai passando no futuro que vão ser conhecidos melhora essa previsão mas é bem importante poder ter isso e bem como vamos ter esses mediores inteligentes então eles vão ter históricos de dados claro vamos ter que ver quanto que vai ser a memória que vai ser preenchida lá do do sistema do data logger aí depois vai descartar e vai continuando eu só gostaria de complementar que aqui no cronograma na medida do possível a gente deixou uma grande parte do tempo no cronograma para a questão de levantamento desses dados de campo porque aí também concordo eu acho que quanto mais essas informações do histórico melhor será o controle preditivo esse sistema de controle preditivo como ele não vai ser também a longo prazo não é nada para a semana que vem para o dia seguinte a gente talvez não precisasse de tantos dados assim no curto prazo mas sim a gente considera que esse histórico é importante Dante Holanda Ministério de Ciência Tecnologia Inovações e Comunicações parabéns pela apresentação pelo projeto eu fiquei com dúvida em relação ao benchmark internacional vocês realizaram algum e um pouquinho mais sobre queria que vocês falassem sobre a contrapartida financeira do projeto obrigado na proposta nós colocamos lá uma a gente sempre faz uma análise prévia da anterioridade dos projetos isso é claro a gente não tinha tempo aqui para apresentar outros exemplos então a gente trouxe dois significantes e recentes porém na proposta a gente vai encontrar mais fontes lá e mais referências e com análise a outra pergunta foi a questão da contrapartida a contrapartida é uma contrapartida digamos assim não está no projeto a planta piloto do Lactec não está no projeto os custos não estão aqui mas como nós vamos utilizar a gente entende que seja uma contrapartida é nesse sentido bom dia Gabriel Conz da EPE aqui um pouco em linha com a pergunta do colega da Anel eu já entendi que vai ser na área rural mas qual que é a possibilidade de aplicar isso depois para uma área urbana a característica das redes urbanas ela permite você instalar um sistema desse de micro rede assim com essa configuração do projeto teria como adaptar isso e colocar numa área urbana também? perfeitamente nosso foco é micro rede então micro rede pode ser instalado também na área urbana só gostaria de reforçar aqui essa questão da qualidade a questão que no cliente rural da Coppel possivelmente outros concessionários passam pelo mesmo problema é onde está o problema de qualidade de energia então nosso foco inicial até mesmo nesse exercício de razoabilidade dos custos a gente procurou enfocar a parte rural mas evidentemente que o sistema pode ser replicado e deve ser replicado na verdade acredito que isso seja até o futuro que a gente vai vislumbrar nos próximos anos é porque aqui na avaliação tem até um item que fala descrição dos locais mais adequados à instalação de plantas similares aí no projeto por exemplo vai contemplar indicar quais são não só na área rural mas também na área urbana quais seriam os locais possíveis de ser aplicado esse projeto aqui logo no início a gente vai definir esse ramal da mesma forma com a partir que a gente tiver os estudos desenvolvidos vai ser possível identificar precisamente quais são aquelas restrições se existem especificamente nos demais ramais tanto do rural quanto da rede elétrica da Coppel a gente acredita previamente que isso possa ser replicado de forma fácil uma vez que esse sistema de controle ele pode ser aplicado nos demais ramais da Coppel tanto rural quanto na área urbana também existe uma pergunta aqui do representante da embaixada britânica você precisa do tradutor para ele vai fazer em inglês não precisa e responda em português que vai ser traduzido tá ok Phil Taylor Newcastle University I was interested in your converter arrangement could you go back to the slide with the with that so yeah here so could you tell me what you what do you see as the advantages of having a shared converter interface for both the batteries and the photovoltaics as far as I can see there are advantages and disadvantages of this approach can you tell me what your thinking was what do you think is attractive about this arrangement well as advantages of this arrangement in current continuous initially can be economic that we will only need one inverter of a power if we do differently we would need two inverter power and another is the possibility not in this case it's particular but to be able to be able to cargas in continuous that is in a sub station apart of control of there will exist several cargas in continuous that is what we see the advantage a disadvantage is a complex more complex how to control the battery because we will have to control for charge and charge the battery so it's complex we will define the power but we will have to translate to power to tension to define the power that will be carried out of charge the battery would be would be to yeah I mean I guess the other thought is that given this is for remote areas you've got a single point of failure there as well if that converter fails you've lost both your storage and your PV which maybe is important given that this is for a remote rural area or do what do you feel about that yes 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 it can be a advantage I agree with that well this would be a advantage when you are working in a way in a other part when you are connected with the network I don't have I agree with you ok ok let's thank you of the representative of the COPEL Bom dia a todos, meu nome é Patrício Impinício Eu sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná E pesquisador sênior no LACETEC Donde eu trabalho especificamente na área de baterias Então minha especialidade é baterias e vou apresentar esse projeto do algoritmo Multicritério Espacial para aplicação de baterias na qualidade do fornecimento Antes de começar com o projeto, quero reforçar o seguinte O LACETEC está em vários projetos Por isso nós temos uma infraestrutura, são mais ou menos uns 30 mil metros quadrados de área construída Cinco prédios onde temos aproximadamente uns 30 laboratórios que estão dedicados a dar soporte ao LACETEC Donde trabalham em torno de 200 pessoas em esses laboratórios Entre doutores, mestres, graduados, especialistas Em um universo de 550 funcionários que tem a LACETEC Por isso, ao mesmo tempo, temos condições de trabalhar em vários projetos Temos essa experiência de já ter desenvolvido em torno de 300 projetos Temos 70 patentes em processos de andamento E temos também a experiência de formar mestres e doutores Já que vários de nós somos professores nas universidades federais Particularmente nesse projeto O objetivo principal do projeto Além do desenvolvimento do algoritmo multicritério espacial O que é isso aí? A primeira pergunta que sempre surge é Qual é a melhor solução para uma determinada aplicação? Existem N possibilidades Ou você conhece as restrições Ou você vai estar nas mãos de quem te vai vender um sistema Que já está pronto Estão aqui É bateria de íon de litro Aquela coisa E você não tem certeza se aquela é a melhor solução Porque quem vende não conhece Quais são as restrições regulamentárias Não conhece quais são as restrições ambientais no Brasil Que tem diferentes restrições em diferentes situações Na cidade, na região rural E, portanto, esse algoritmo é a resposta Que nos permite diminuir esse universo de variáveis a poucas Seria ótimo se fosse a muito poucas Para poder ter uma escolha sólida Esse projeto também Minha área é a área de baterias Então, esse projeto também foca a instalação De duas tecnologias de baterias Para atender esse consumidor rural No qual a Coppel está preocupada Porque tem, como foi apresentado agora Vários problemas na parte da energia Da qualidade E essa tecnologia que queremos pesquisar Que é a bateria de fluxo A bateria, além da íon de litro Nós pretendemos instalar duas tecnologias Somando 2 megawatts Ou seja, cada uma delas 250 kW, 1 megawatt hora Dando 500 kW e 2 megawatt hora Instalados em um alimentador longo Em uma região rural Ok, a motivação A primeira era Realmente a Coppel quer buscar soluções Para os consumidores da área rural Mesmo que estas aplicações Também servem para as áreas urbanas Já que instalar esses sistemas Podem ser tanto em qualquer lugar Melhorar a qualidade de energia É uma das coisas básicas Que a Coppel quer fazer Porque tem todos esses Está pagando todos esses encargos Aí em função de problemas Avallar novos conceitos Nós todos sabemos De que fora Se estão utilizando Em massa sistemas De armazenamento de energia Nós os conhecemos Por quê? Pela bibliografia Porque vamos lá Vemos Mas nós não temos experiência Em tocar isso aqui no Brasil E por tanto Essa experiência De testar esses novos conceitos É também Uma motivação muito grande Se não Vamos ficar sempre Nas mãos De quem tem essa experiência E avaliar Essas novas tecnologias Como eu falei Eu acho que no futuro O Brasil As concessionárias Vão enfrentar o problema De ter diferentes tipos De sistemas de armazenamento De energia Com características Totalmente diferentes Todos funcionando Penduradas na rede Vejam que Além de serem sistemas diferentes Baterias Cavernas Enfim N diferentes Mesmo dentro das baterias Uma tecnologia chamada Ion de litio Tem umas 20 sistemas diferentes Totalmente diferentes Potências Com características de carga Descarga Vida útil Se não vamos falar De durabilidade Vamos falar de Quanto custa um sistema Às vezes O fato de você conhecer Como operar Aquelas baterias Para alongar A vida útil É mais importante Que a própria escolha inicial Que você fez Entre uma e outra tecnologia Por isso Nós estamos interessados E por isso Nós colocamos Dois sistemas de baterias Juntas Nesse projeto E como eu falei O algoritmo Multicritério Espacial Que é para poder responder A essa questão Fundamental Que é Qual é a melhor solução Que nós temos Para cada caso específico E são muito diferentes Os casos específicos Este algoritmo Vai ter cinco critérios Principais Que são Ambiental Regulatório Econômico Tecnológico Que é a parte das baterias E também estratégico Por exemplo A COPEL Às vezes Quere sistemas Que permitam Sazonalmente Ir para a região Litorânea No verão Depois Transportá-los Para outros locais E essa estratégia Às vezes Tem que ser levada Em consideração Quando você vai escolher O sistema de armazenamento De energia Que vai utilizar Não é só o custo dele Esse algoritmo Multicritério É um dos pontos Fortes Que nós queremos Trabalhar E desenvolver Então O objetivo Do projeto Em geral É avaliar Esses sistemas De armazenamento De energia Instalados na rede Especificamente Temos que ver A infraestrutura Donde vai se instalar Tem que ser escolhido Esse alimentador longo A COPEL Já nos informou Que tem casos Com subestaciones Que depois da subestação Tem 300 quilômetros De linhas Então Isso é uma coisa Donde Você vai encontrar Consumidores Que são críticos Ligam um motor E aí Há fundamentos de tensão E a COPEL Está pagando Por esses problemas E às vezes Fazer um upgrade Das linhas Não é viável Economicamente Ou estrategicamente Não é viável Vamos instalar Esse sistema De 2 megawatts A 500 kilowatts Avaliar Esse SAI Como todo mundo Vai fazer Isso é Objetivo do projeto E vamos ver Comparativamente O desempenho Das baterias Vejam que nós Temos um forte foco Nessa área A que se dedica A área de baterias Nos interessa De forma Muito profunda Conhecer Essas tecnologias Para poder Ter esse know-how De saber Escolher Corretamente Entre todas As opções Que nós temos A tecnologia De baterias De fluxo É indicada Como muito Promissora Para esse tipo De aplicação Eu vou falar Um pouco mais Adiante Sobre isso Porque ela Desacopla A necessidade De potência Da necessidade De energia Diferente De outras Tecnologias Como ião de lítio Chumbo ácido Donde Você tem tudo Em uma única forma Os específicos Além de aqueles Que eu já mencionei Vamos avaliar Impactos ambientais É uma das É uma das Dimensões De O algoritmo Multicriterio Vamos a desenvolver Simulações Isso é importante Porque perante Um universo Tan grande Nós precisamos Modelos Para reducir Esse universo De buscas Vamos a fazer Testes Em laboratorio Além de Os testes Em campo Porque em laboratório Nós podemos Testar coisas Que não vamos A fazer em campo Às vezes São destrutivos Queremos Conhecer Como funcionam Aquelas Tecnologias De bateria Testando Vida útil Testando Condições Diferentes De operação Para poder Alimentar O algoritmo Multicriterio Espacial Na dimensão Tecnológica Nós queremos Analisar Também Os processos De cadeia De produção Para ver De fato Nós vamos A comprar Essas tecnologias Agora Nós não temos Essas tecnologias Então Para poder Reducir custos Precisamos ver O que De aquilo Que estamos Comprando Pode ser De fato Producido No Brasil E vamos A realizar Evidentemente A capacitación Tecnológica E laboratorial De todos Os participantes Que neste caso É ACOPEL E o LACETEC Este sistema Está previsto Para a região Rural Mas também Se aplica A região Urbana Porque de fato Tanto O algoritmo Multicriterio Como estas Tecnologias De armazenamento De energia Puedem ser Instaladas Em qualquer Parte Del setor Eléctrico Elas Potencializam A inserção De fontes Renováveis Assim que Se você Já tem Um sistema De armazenamento De energia É o primeiro passo Para depois Você poder Colocar sistemas Intermitentes Se pode Aplicar Nos casos Dos smart grids Smart city Porque vejam Que um dos problemas Eu peguei um Por exemplo No caso De cargar Vehículos Eléctricos O dia de manhã Quando você Tenga Vehículo Eléctrico Vai cargar Como? Em um Quartelão Donde você Tem Sei lá 80 Vehículos Você vai Poner A noite A cargar Vehículos Con uma Bateria De 20 Kilowatts Eu estou achando Que para cargar Essa bateria Vai precisar De outra Bateria Que já está Cargada E poder Transferir Essa Energia Consumidores Com problemas De qualidade De energia Em qualquer Caso Seja rural Ou urbano E adiamento De investimentos É verdade Que às vezes É melhor Colocar um sistema De armazenamento De energia Lo fazem fora Nós temos que testar No final de linha Em lugar de fazer Um upgrade Das líneas Para os custos Que isso envolve A metodologia Multicriterio Também está sendo Desenvolvida Para baterias Está sendo Desenvolvida Vão ser Os primeiros Passos Para este Caso específico Mas nós acreditamos Que ele é adaptável A qualquer sistema De armazenamento De energia Donde se fala De sistema De armazenamento De energia Se terá que levar Em consideração Todas as características Locais De legislação Restrições De todo tipo Econômicas Estratégicas E esse algoritmo Então pode ser Realmente Utilizado Adaptável A ser utilizado Em outras situações A extensão Da aplicabilidade Também pode pegar Outros setores Que utilizam Muitas baterias Telecomunicações Utilizam Uma enorme Quantidade De baterias O setor de defesa Às vezes Querem colocar Coisas no meio De Amazonas Querem colocar Radares Eles já nos han consultado Sobre essas questões Então Há uma aplicabilidade Nesses setores Transportes Se você vai falar De veículo elétrico Um dos grandes problemas Veículos elétricos É cargar a bateria Mas a bateria de fluxo O que você tem cargado É eletrólito É uma opção Pode ser analizada Essa tecnologia Temos que conhecer Essa tecnologia Para ver se é possível Você utilizar um veículo Donde O combustível É o próprio eletrólito Então Você teria uma carga E recarga Que não seria de 8 horas Seria igual que agora Como cargar gasolina No veículo A relevância do projeto Até onde eu sei Até esse momento Não tem projetos De Sistema de armazenamento De energia Instalados na média tensão Porque vai ser Um alimentador 13.8 Ou seja Está na parte Da média tensão Desse porte Conectados à rede Há muitos estudos Sistemas pequenos Laboratório Mas desse porte Nós não temos conhecimento Seria a primeira experiência Com baterias de fluxo Nós queremos testar Essa tecnologia Porque O pessoal Dizem que É muito promissora É uma das promessas Para um futuro próximo Principalmente Para as companhias De energia Que vão utilizar Sistemas de armazenamento De energia Em suas redes Em suas redes de distribuição Transmissão E na geração Também Evidentemente Faremos É relevante O levantamento De os dados Econômicos E operacionais Dessas baterias E desse sistema Do ponto de vista Bateria E do ponto de vista Elétrico Desenvolveremos Essa metodologia Também É relevante Porque É a primeira pergunta A ser respondida Não se pode sair Comprando sistemas De armazenamento De energia Sem ter um critério E sem conhecer Profundamente Todas as restrições Para fazer isso E os impactos Nós achamos Que nas quatro ISAs Eles têm impacto O primeiro é ambiental Já mesmo Na otimização De recursos Vocês evitam Agredir mais O meio ambiente Tendo que construir Mais coisas Você otimiza As que já tem construídas Você potencializa A utilização De fontes renováveis Nós não temos Isso previsto Não pretendemos Usar esse sistema Para fontes renováveis Mas você Uma vez que o tenha instalado Poderia ser um projeto A seguir Vamos entrar Na parte da integração Vamos finalmente Colocar esses sistemas Na matriz energética Esse é o ELISA 2 O 3 Está a possibilidade De desenvolver Novas atividades Socioeconômicas Nessas regiões rurales As regiões rurales Estão crescendo São fortes No que Em muitos casos Tem problemas É com a qualidade De energia E por tanto Essa atenção A essas regiões Melhorando a qualidade De energia Pode promover Atividades Socioeconômicas Que hoje São inviáveis E por último O mais importante De tudo É a melhoria Da qualidade De vida Porque haveria Uma melhoria Na qualidade Da energia Fornecida Mais segurança Os resultados Queremos Queremos Como resultado Obter essa melhoria Na qualidade De energia Queremos verificar Essa funcionalidade Do sistema Avaliar Econômicamente Porque Uma coisa é o custo fora Outra coisa é o custo no Brasil Capacitar Nosso pessoal Temos prevista Duas tesis De doutorado E duas Dissertaciones De mestrado Dentro do Projeto Fazer os Workshops Publicar Artigos E finalmente O roadmap Para poder Multiplicar Esse Projeto Em outros casos Será feito Um roadmap De todos Os passos A serem seguidos Para poder Concluir a instalación O cronograma Metodologia Tem 25 etapas A melhor forma De verlo Não é aqui Nesse Pequeno diagrama Aqui Que não dá para ler Mas já lhes explico Aqui está O algoritmo Multicriterio espacial Tem cinco dimensões A regulatória Ambiental Tecnológica Econômica E estratégica E essa parte De aqui Tem A parte das simulações Laboratoriales Isso é desenvolver Modelos Tanto para as baterias Como para a parte Da energética Ou seja Para a parte energética A bateria É uma caixa preta Mas também queremos Desenvolver as simulações Nas baterias Para estender A vida útil Para conhecer Os parâmetros operacionais Para poder dizer Olha Em que regime Você poderia ter Uma vantagem Econômica Em utilizar Esse tipo de baterias Temos os testes Laboratoriais Que significa Nós não queremos Só comprar o sistema Queremos comprar o sistema E queremos testar Individualmente Essas tecnologias No laboratório Porque há coisas Que não posso fazer No campo Não posso fazer Um teste destrutivo Ou começar a testar Regimes de operação Diferentes E danificar um sistema Acompanhamento Acompanhamento do sistema E execução do roadmap Então basicamente Nossa metodologia É essa aqui Para executar Esse projeto São 41 pessoas Temos 41 Entre pesquisadores Os da Os do Lakitec Eu não vou repetir São essas áreas Que já foi falado Por nosso colega Anteriormente O Lakitec tem esse know-how Dentro daqueles 300 projetos Já executados Conhece essas áreas Nós trabalhamos Por exemplo Na área de bateria Já há mais de 20 anos E temos uma equipe De Isto aqui Há 31 Na Copel De 31 no Lakitec E 10 Da Copel Que farão A interação Com a equipe Do Lakitec Para executar Esse projeto Com essa equipe Nós precisamos De uns 20 milhões De reais Desses 20 milhões A metade Uns 8 milhões E meio São os sistemas De acumulação De energia Todo o que está Relacionado com eles Eu vou já abrir Esse valor agora Item por item Também temos Material de consumo Viagens diárias É porque a gente Pretende Hasta onde eu sei Instalar isso Em um alimentador rural Então vamos ter que Deslocar equipes Permanentemente Durante 4 anos Aquela região Temos também As viagens Internacionales Para apresentar Projetos Viagens nacionales Para poder apresentar São 4 anos 100 mil reais por ano E os serviços De terceiros Aqui está previsto Também Além de consultorias Se há necessidade De infraestrutura Civil Para poder Instalar o sistema Estamos falando Em área rural Não sabemos O que vamos encontrar Porque ainda Não foi definido Qual é De fato O local O outro Que tem um valor Significativo Porque aqui Há 2 milhões Que são impostos Se vamos comprar Um sistema De 6 milhões E meio Que é o que Vai custar Esses 2 megawatts Hora 500 kilowatts Vamos pagar Está previsto Aqui uns 2 milhões Na parte De taxas Impostos A outra parte São Há que fazer Desembarazes Tem a parte De mobilização De infraestrutura Administrativo E isso Soma Esse valor Aquela parte De material Permanente Vejam que A bateria A de fluxo Para 250 Kg A de 1 MWh Os orçamentos Que nós temos Para eles São de 3 milhões De reais E a de íon De litio Para o mesmo Caso Dos 3 milhões E meio De reais A diferença entre eles Vai ser a seguinte A de fluxo Está prevista É uma bateria Que degrada Muito menos Está prevista Para durar Uns 20 anos A de íon de litio Eu tenho dúvidas Entre 10 e 15 anos O pessoal Até fala de 20 Eu nunca vi Já testamos baterias De íon de litio Que durem 20 anos Nunca nós chegamos A ver Em nossos testes Uma Digamos Uma extrapolação Que durem 20 anos E já hemos Trabalhado Com esses sistemas Em projetos anteriores Nós temos aqui Básicamente Este é o sistema Que me vai permitir Trabalhar em laboratório Para poder simular N regimes diferentes Daquilo que podemos Fazer em campo Escolher em laboratório Olha A bateria Se vai comportar De tal forma Neste regime Tal corriente De carga Descarga Atende a tal tipo De aplicação Porque as aplicações Podem ser diferentes Podemos fazer controle De frequência Fundamento de tensão Deslocamento de carga Na hora de ponta São operações Totalmente diferentes As baterias Vão ser submetidas A regimes diferentes E isso impacta Na vida útil Das baterias Então Isso tem que De alguma forma Ser trabalhado Em laboratório Antes de testar Em campo Os demais São equipamentos Menores Aqui tem toda a parte Infraestrutura De comunicação Porque tem que Instalar isso No meio Da região rural E isso vai Demandar Uma certa Cantidade De recursos Para fazer As comunicações Ok A viabilidade Econômica Foi apresentada No slide anterior Mas eu chamaria A atenção O seguinte A Copel Tem 90% Urbano 10% Rural Paga essas Estes são Os investimentos Tudo que paga Em compensações Vejam os custos Aqui das linhas São em reais Por megawatt Ampere Por quilômetro Para a Copel Em torno De 6.800 reais E o custo De transformação Nos 150 mil Por reais Por megawatt Ampere Por que estou mostrando Isso aí Porque é opção Ou você Fazer as linhas Ou você Lá no fundo Coloca um sistema De armazenamento De energia Se é que O tipo De consumo Permite Essa solução Na região rural O investimento Da Copel É de 7 milhões Por ano As compensações E as indenizações Que são diferentes As compensações Sumam Esses 22 milhões Que foram mostrados No caso anterior A demanda rural Mensal Em dezembro Da Copel Era 350 mil Mais ou menos 350 mil Megawatt Hora Eu quero comparar Esses números Com o custo Do sistema De armazenamento De energia Anual Aqui está errado Esse número Porque Isto está Para 10 anos Eram 3 milhões E meio Se amortizamos A 10 anos O custo De uma bateria De lítio Daria 350 mil Por ano Se é 15 anos Seriam 230 mil Mais ou menos E o custo Anual De fluxo Que Nessa Eu acredito Mas eu não tenho Experiência 20 anos Porque é Uma bateria Diferente A degradação De ela É muito Diferente Já que Nós vamos A trabalhar Com um sistema Que armazena No eletrólito Não nas placas Há um monte De condições Que fazem Com que Essa tecnologia No último caso O que eu tenho Que fazer É trocar O eletrólito E a gente Tem esperança De poder Testar Essa opção Aqui está O custo Das baterias Que somado A os 2 milhões De impostos Dá esse valor Total Para o sistema Vejam também Que isso aqui É sem os custos De operação E manutenção Nós temos Que levantar Esos custos Quanto é De fato A pesar De que Queremos Automatizar E também Isto aqui Não tem escala É um protótipo Aqui estão Os custos De apes Não aqui Da pesquisa Mas estão Os custos De não ter nada Nacionalizado Temos que pagar Impostos Nós esperamos Que se isso Se nacionaliza Em parte Esses custos Possam Diminuir Onde está A originalidade Eu tenho Quatro slides Aqui A originalidade Está primeiro No operar Esse sistema De armazenamento De energia Desse tamanho Na média tensão Em uma região Que tem problemas De qualidade de energia E pode ser Estendido A regiões Urbanas Sem problemas Esses sais Nós não temos Conocimento Esses sais Até o momento Sendo operados Pelo menos No banco De dados Da ANEL Não vimos nada De esse tamanho Vimos pequenas coisas Geralmente Ligadas A sistemas Fotovoltaicos Nós não pretendemos Por enquanto Trabalhar com Renováveis É mais É mais Para trabalhar Estar cuidando Estar cuidando É o eletrólito Para diminuir Para diminuir Você coloca De lado Com características Operacionais Muito diferentes E queremos dar Os primeiros Passos Em essa Integração Em como Integrar Sistemas Que carregam Descarregam Distintos horários Que tem Condições De operação Corrientes Tensões Diferentes Isso É algo Que Queremos Começar A trabalhar E por último O algoritmo Multicritério Espacial Como eu falei Vou passar a palavra Para o AOC Para que eles Explanem Sobre esse assunto Bom dia a todos Eu sou o AOC Do Lactec Bom Como foi dito Aqui A tomada De decisão De que tipo De tecnologia Ela vai ser Aplicada Num caso De alocação Qualquer necessária Ela envolve Vários requisitos Vários critérios Que precisam Ser avaliados E hoje em dia Isso não é De domínio Ainda total Principalmente Da comunidade Das concessionárias De distribuição De energia elétrica Então você precisa De uma ferramenta Para dar suporte Nessa tomada De decisão Então a nossa Sugestão Até seguindo O raciocínio Do que o Delma Colocou Para agregar Mais valor Na proposta Do projeto Para que a originalidade Não seja Obviamente que é muito Importante o estudo A inserção Dessas tecnologias De sistemas De armazenamento De energia Na rede Mas também Desenvolver Uma ferramenta Que vai poder Analisar As opções As opções tecnológicas Que nós temos Hoje Por exemplo Ilustrado Como íons De lítio Fluxo De vanádio As outras Tecnologias Vocês vão ver Ao longo do dia Hoje Que a Coppel Tem um Extenso Planejamento De projetos Mas como Muitas Muitas vezes Essa tomada De decisão Ela vai depender Das características Da rede elétrica Ou seja Do que eu pretendo Em termos de impactos Econômicos Melhorias de qualidade De energia De perfil De tensão De suprimento Com melhor Qualidade De fornecimento Ou seja Diminuição De perdas Sejam elas Perdas técnicas Ou perdas Por indenizações Também Vai levar Em consideração As características Ambientais Se a gente Está falando De área urbana Nós vamos ter Problemas Por exemplo Com sistemas Com grande porte Grande dimensão Se a gente Estiver falando Em áreas rurais Talvez a gente Tenha problemas De restrições Ambientais Com algum tipo De tecnologia Que tenha compostos Que não possam Estar perto De nascentes De rio Alguma coisa Desse gênero Isso tudo É feito Em um mapeamento Geoespacial E esse mapeamento Geoespacial Para cada localidade Que queira ser estudada Ele vai levantar Todas essas restrições Desses mapas Para quem conhece Uma plataforma De sistema georreferenciado Sabe que isso é feito Em camadas E quando você Precisa estudar Uma localidade Ele vai levantar Todas as informações Das diversas camadas De mapas Que você tem Somado a isso Obviamente Entram os critérios Regulatórios A regulação O que ela permite Você fazer Os critérios Tecnológicos Como o Patrício Sistemas 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 Móveis De armazenamento De energia Isso tudo Poderá ser agregado No âmbito Dos projetos Que a Coppel Vem discutindo E aí Para cada locação Com características De curva de carga E elétricas Que a Coppel Queira analisar Ela vai estar Uma ferramenta Que vai indicar Qual o tipo De tecnologia E quais as aplicações Mais interessantes Para aquela locação Então essa é a ideia Do algoritmo De forma A buscar agregar Também um pouco mais De valor Na originalidade Da nossa proposta De projeto Bom Era isso que a gente Tinha para apresentar Nós agradecemos E ficamos à disposição Obrigado Vamos às perguntas André Pedretti Da Coppel Distribuição Na verdade Eu vou Sanar uma dúvida Que eu acho Que vai ser recorrente Que é exatamente A questão do rural Tentar ser bem Conciso Para não consumir Tempo Das dúvidas Específicas Desse projeto Se avaliar Os anexos Das novas Obrigações Dos contratos De concessões Que já foram Renovados Fica claro Que condições Como o DEC 60 São recorrentes De forma ainda Disseminada No país No caso específico Da Coppel Esse linear Ele já não é A nossa realidade Mas ainda assim Temos regiões Onde DEC 20 É uma realidade E no nosso caso Específico Chegar a um DEC 9 Que é a nossa Meta 2020 Ela está partindo Principalmente Pela uniformização Do DEC Entre as Diversas regiões Não parece natural Para nós Fazer um DEC 0 Na área urbana E continuar com DEC 20 Na área rural Então Esse é um grande motivo Que a gente está buscando Não só nessa Iniciativa tecnológica Específica De acumulação Validar soluções Dentre todas as Alternativas tecnológicas Também para áreas rurais E isso se complementa A todos os demais Projetos das outras Concessionárias No sentido de que Era uma certeza Para nós Que todo mundo Iria focar Em áreas urbanas Já que viabilidade Econômica Inquestionavelmente É privilegiada Onde você tem Maior densidade De consumo Então Essa questão É só para pontual Porque De forma recorrente Vários dos nossos projetos Vão ter objetivo Específico Para a área rural Embora os dados Com certeza Consigam ser Extrapolados Em função Dos outros projetos Que já tem Um histórico maior Para aplicações Em áreas urbanas As well But more On a macro Level For understanding Energy storage But My favorite Approach Is to keep It fairly Technology Neutral So that you Understand The services That you Want From your Analysis And then You can Understand Whether you Want frequency Control Or Energy Bulk Energy Storage And then From that You can See What technologies Are available So Maybe You could Explain The value Of Being quite Technology Specific As well And The sort Of weightings Across the Criteria Ok Bom Obrigado Pela Pergunta Bom Em termos De Critérios Para o processo De tomada De decisão Já existem Alguns Trabalhos Na literatura Técnico-científica Bastante Recentes E eles Apontam Um conjunto De critérios A ou B Com algumas Diferenças É muito Difícil Esse trabalho De colocar Pesos Nos critérios Porque isso Vai depender Muito Da estratégia Da empresa Até em Privilegiar Uma ou Outra Tecnologia Até para ter Um padronização Depois De Equipamentos Que vão ser Instalados Na sua Rede Ou Até Para Para ter Uma padronização De aplicações Que ela deseja Fazer Que serviços Que ela quer Prover Essa parte Dos serviços A gente está Colocando Dentro do Critério Estratégico Então Os serviços Que são Os serviços Necessários Que a Concessionária Quer prover Eles vão estar Embutidos Dentro do Critério Estratégico Que vão ser Definidos Ali Por exemplo Olha Eu quero Fazer Mais Redução De demanda Na ponta Ou eu quero Fazer Mais um Trabalho De Energia De Backup Eu quero Aumentar Mais a Confiabilidade Do fornecimento De energia E tudo mais Eu concordo Que o Critério Tecnológico Eu posso Ter Alguma Redundância Na análise Então Assim Essa Figura Aquela foi Mais para Ilustrar O que Inicialmente Está sendo Desenhado Mas Isso Vai Ter Que Ser Aprimorado E Pensado Com Bastante Cuidado Ao longo Do Desenvolvimento Do Projeto Bom dia Igor Ribeiro Ministério De Minas Energia Primeiro Eu queria Entender Se a Proposta Que vocês Estão Apresentando É Uma Busca Da Melhor Solução Para Uma Aplicação Específica Se isso Envolveria Só Baterias Primeira Questão Seria Essa Segunda Que Para Desenvolver O Projeto P&D Vocês Já Selecionaram Duas Tecnologias De Baterias Específicas Para Uma Aplicação Específica Como Foi Feita Essa Seleção Considerando Que Uma Dos Objetivos Do Projeto É Desenvolver Justamente Um Algoritmo Para Indicar A Tecnologia Mais Adequada Para Cada Aplicação Ok Eu Vou Responder A Primeira Pergunta E Acho que Patrício Tem Mais Critério Ela Não Necessariamente Ela Está Fazendo Uma Otimização Para Buscar Essa Melhor Solução No Sentido De Otimização Matemática O Que A Gente Faz É A Solução Que Ela Mais Adequada Ao Conjunto De Critérios Especificado Então Matematicamente São Duas Coisas Distintas Um Processo De Tomada De Decisão Multicritério Não Necessariamente Ele Está Fazendo Uma Otimização Então Não Necessariamente Você Tem A Melhor Solução Que Na Matemática A Entende Como Processo De Otimização Por Outro Lado Veja A Ideia Nossa É Extrapolar Os Resultados Que Nós Temos No Projeto Nós Vamos Trabalhar Com Duas Tecnologias Mas Como Eu Disse A Copel Tem Uma Série De Iniciativas Vocês Vão Ver Aqui Ao Longo Do Dia Do Hoje E Que Nós Interagindo Dentro Do Âmbito Desse Programa Vamos Assim De Projetos Da Copel Em Bateria Nós Podemos Conversar Com As Outras Equipes E Agregar As Outras Tecnologias Aqui De Forma A Prover Uma Ferramenta Que Não Vai Estar Limitada A Só As Tecnologias Que Nós Estamos Estudando E Que Vai Ser Bastante Útil Para O Setor Elétrico Depois Porque Essa Ferramenta Vai Consolidar Todo O Conhecimento Que Foi Gerado Nesses Diversos Projetos Ok A Escolha Das Duas Tecnologias De Fato Não Foi Feita Baseada No Algorithmo Multicritério A Escolha Foi Feita Em Função De O Que Está Disponível O Que Está Sendo Feito Fora E O Que Está Sendo Previsto Para Um Futuro Próximo Nós queremos Aí Um Delíte Muitas Vezes É Vendida Em Outros Nichos Porque Tem Sustento De Um Mercado Que Já Existe Outras Tecnologias Não Têm Essa Vantagem Económica Mas Podem Ser Tecnologicamente Mais Interessantes E Por Essa Análise Que Foi Feita Para Escolher As Baterias De Fluxo A Ion De Lítio Porque É Mais Utilizada Vai Haver Baterias De Lítio Nos Sistemas Elétricos E A Copel Vai Ter Que A Lidar Com Esses Sistemas Conocer Esses Sistemas E Fazer Interação Com Outros A De Fluxo Porque Nós Entendemos Que Vai Ser Potencialmente Uma Promesa Que Nós Esperamos Que Se Concrete De Fato Esse Projeto Tem Duas Partes Separadas Uma É Instalar O Sistema Estudar As Tecnologias E Outro Desenvolver A Ferramenta Que No Futuro Nos Vai Permitir Fazer As Melhores Escolhas Mas Também Temos Que Aprender Sobre Elas Ou Essa Ferramenta Vai Ser Basiada Em Lo Que Eu Leio Em Uma Revista Do Que Acontece Na Alemanha Espanha Estados Unidos Desse Jeito Não Vai Servir Para Nada Se Eu Não Sei Qual É A Realidad Brasileira Não Tem Condição De Fazer E Bom dia Máximo Da Anel Eu Vou Fazer Um Questionamento Que Eu Já Fiz Ontem Talvez Até Ante Ontem Também Mais De Uma Vez A Uma Distribuidora E Me Preocupa Principalmente Em Relação As Distribuidoras Que Tem Receitas São Reguladas Economicamente Tem Já Os Recursos Para Investir Nos Seus Ativos Com Os Recursos Que Saem Da Tarifa De Energia Elétrica E Aí É Em Relação A Contrapartida Neste Eu Não Sei Mas Parece Que Não Foi Colocado Explicitamente No anterior Foi Feita Alguma Ponderação Sobre Contrapartida Mas Não É O Que Me Preocupa É O Seguinte Eu Não Tenho A Menor Dúvida Da Importância De Projetos Pilotos Experimentais Aí É Claro Que Precisa Justificar O Tamanho Mas Tem Se Usado Por Exemplo No Caso Da Copel Para Justificar A Razoabilidade Do Investimento Ou Mais Especificamente O Estudo De Viabilidade Econômica Tem Usado As Multas As Compensações Que São Uma espécie De Multas Compensações Que Se Pagam Os Consumidores Por Violar Os Índices De Qualidade É Uma Espécie De Multa Tem Se Usado Isso Como Argumento Para Justificar A Viabilidade Econômica Do Projeto Ok Se Tivesse Sendo Investido Com Recurso Da Empresa Da Concessionária Mas Quando Se Está Resolvendo O Problema Que Deveria Ser Resolvido Pela Própria Distribuidora Porque Imagino Que Ela Está Na Tarifa Se Ela Passou Por Um Proceso De Revisão Tarifária Periódica Ela Tem Tarifa Para Fazer Resolver O Problema Não Importa Se É Com Amazamento De Energia Se É Com Extensão Da Rede Não Importa Ela Deveria Estar Fazendo O Que Não Está Fazendo Se Está Pagando Compensação É Porque Não Está Fazendo O Que Deveria Estar Fazendo Agora Ok Ela Vai Fazer Isso Próprio Consumidor Quem Vai Ser O Principal Beneficiário Disso Se Não Tiver Então Quando Se Trata De Um Projeto Pilote Mas No Caso Da Copel Parece Que São Oito Projetos Todos Eles Imagina Tem Um Volume Considerável Em Ativo Pelo Menos Parte Disso Tem Que Ser Pago Com Recurso Da Própria Distribuidora Porque Ela Vai Se Beneficiar Disso Tudo Bem Ela Não Isso Na Sua Base Ativo Vai Usar No Seu Dia A Dia E Ela Vai Ser Beneficiada Então Principalmente Quando Você Trata De Oito Projetos Imaginando 20 Milhões Nesses Dois Fazendo Uma Média 160 Milhões De Reais Tudo Isso Sendo Pago Com Recurso Do Próprio Consumidor Para Reserver Problemas Da Distribuidora Pelo Menos Parte Disso Tem Que Ser Investimento Da Própria Distribuidora Esse É Ressurcínio Que Eu Faço Isso Serve Para Qualquer Empresa Principalmente Num Caso Como Esse Não Pode Usar O Argumento De Que Pagou 20 Milhões De Compensações De multa Então Viabiliza Mas Quem Está Bancando Isso É A Empresa Ou O Consumidor Se É O Consumidor Então Ele Que Está Resolvendo Seus Problemas Na Verdade Não Mais De Cara É Concordo Com 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 Dúvida Do Do Máximo E Faria a Seguinte Ponderação Primeiro A Composição Da Tarifa Ela Iria Remunerar O Custeio O IEM Na Vida Útil Desses Equipamentos Se Investimento Fosse Investimento De Rotina Como Aqui Está Sendo Apropriado Como Verbo De PID Esse Custo É Um Custo Não Previsto Então Poderia Ser Adotada A Hipótese No Final Do Projeto De Pesquisa Tirar De Operação Todos Esses Ativos Porque A Gente Não Teria Como Arcar Com Essas Despesas É Um Compromisso Assumido Com A Copel E Manter Os Sistemas Operando Durante Toda A Vida Útil Então Essa É Uma Contrapartida Financeira Que Não Está Explicitada Aqui Mas Que Em Apropriado Como Investimento De Rotina Então Não Entra No Cálculo Eles Vão Existir E Vão Ser Arcados Pela Concessionária Ah Sim A Questão Do Investimento É Obrigatório Aí Essa Análise De Viabilidade Econômica Ela É Importante Porque A Dúvida É A Dúvida Nacional Por Que Essa Realidade Existe Lá Fora E Não Existe Aqui São Investimentos Previstos Em Tarifas Se A A Questão Dos Investimentos Remuneráveis Eu Diria Que Todos Esses Tipos De Ativos Eles Podem Compor A Base Por Que Não Compõem Porque A Dúvida Das Concessionárias É Essa É Uma Ferramenta Que Ela Concorre Em Desempenho Em Viabilidade Em Preferência Para Que Casos Com Outras Que Nós Já Temos De Rotina Então Os Investimentos Obrigatórios Eles Poderiam Ter A Sua Continuidade Nas Tecnologias Que Já São Experimentadas Pelas Concessionárias Quando Irão As Concessionárias E Por Que Irão As Concessionárias Utilizar Esse Tipo De Solução Como Uma Alternativa Tecnológica Para Os Problemas Que Já São Conhecidos E Vivenciados Então Essa É A Dúvida Que A Copel Quer Explicitar E No Caso Específico Do Rural Poder Gerar Case De Viabilidade Para Todo Setor Elétrico Tornando Mais Uma Ferramenta De Rotina De Investimento De Rotina De Todas As Concessionárias Bom dia Delmo ONS Depois Dessa Pergunta Tão Importante A Minha Pergunta É Muito Prozaica A Questão É Voltando Ainda Ao Multicritérios Eu Entendo Que Uma Das Propostas Ou Uma Dos Possíveis Resultados Desse Projeto Assim Como De Vários Outros É Fazer Uma Proposta De Adequação Ou De Modificação De Regulação E Está Entrando A Regulação Como Um Dos Aspectos Básicos Ou Seja Tudo Vai Ser Feito Baseado Na Regulação De Hoje Vai Fazer Uma Análise De Cenários De Possíveis Modificações De Regulação Para Que Haja Uma Indicação Final Obrigado Pela Pergunta Delmo Realmente Veja A Gente Pode No Momento Que A Gente Encerrar O Projeto Deixar A Ferramenta Com A Regulação Vigente Daquele Momento Mas Esse Tipo De Ferramenta Permite Que Você Faça Inclusive A Simulação Se 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 Tiver Uma Mudança Regulatória Que Me Permita Agora Mais Isso E Menos Aquilo O Que Vai Acontecer Na Minha Tomada De Decisão Para Essa locação Aqui Será Que Eu Teria Uma Outra Tecnologia Indicada Se A Regulação Mudar Ou Talvez Um Porte Mais Avantajado Então Esse tipo De Metodologia Ela Tem Essa flexibilidade De Permitir Que Você faça Simulações Dessas Proposições Regulatórias Que Elas Vão Sair Naturalmente Do Projeto Todos Os Projetos Foram Construindo Seguindo A Chamada 21 Que Se Solicita Mas Assim A Gente Então Pode Deixar Uma Versão Congelada Com A Regulação Vigente No Término Do Projeto E Uma Versão Que Você Possa Simular Esses Cenários Regulatórios E Verificar Como Que Isso Vai Impactar Nas Tomadas De Decisão Ok Pelo Pelo Tempo Vamos Passar Para Próxima Apresentação Obrigado 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 Bom dia Bom dia a todos Meu nome é Arthur Piardi Eu vim apresentar o projeto intitulado Sistema Nacional de Armazenamento e Gestão Energética para Eletroposto Bidirecional Cuja Entidade Executora Será a Fundação Parque Tecnológico Itaipu FPTI BR Então Vou iniciar a apresentação Dando um panorama geral Do que é o PTI E quais são as suas áreas Em meados do ano 2000 A usina hidrelétrica de Itaipu Alterou A sua missão Estratégica De apenas gerar energia de qualidade Para gerar energia de qualidade Desenvolvendo O território De sua atuação Que se concentra ali na região Internacional Abrangida por Foz do Iguaçu E dada essa nova missão Essa nova visão Ela fundou o Parque Tecnológico Itaipu Em 2003 O Parque Tecnológico Itaipu Nada mais é que um ambiente De promoção De desenvolvimento profissional E fomento de inovação Onde são desenvolvidas atividades De pesquisa e desenvolvimento E formação profissional É no Parque Tecnológico Só para ter uma ideia Tem três universidades Públicas instaladas E institutos de pesquisa Como por exemplo Itai Que foi o precursor Da criação do PTI E atualmente Temos 30 cursos De graduação Ofertados lá Dez mestrados E três doutorados Interinstitucionais Ofertados já na fundação Com perspectiva De novas ações Nesse sentido E o infográfico Apresentado Na porção Inferior Direita Do slide Apresenta O impacto Da fundação Na região Trinacional Em 1995 Dez anos Aproximadamente Antes da sua criação O instituto de pesquisa Que tinha lá Tinha zero doutores Dois mestres E sete especialistas Em 2006 Já tinha uma massa crítica De quinze doutores Trinta e seis mestres E oito especialistas E em 2016 Ano passado Quando foi feita Essa contabilização Já havia uma massa crítica De trezentos e dezoito doutores Duzentos e quarenta e dois mestres Cento e setenta e nove especialistas Cinquenta e cinco Salas de aula Cinquenta e cinco laboratórios Uma biblioteca E um data center E dentro Dessa estrutura Tem as plataformas tecnológicas Direcionadas Para Pesquisa Para Projetos de pesquisa E desenvolvimento Inicialmente Direcionadas A demandas Da própria usina Hidroelétrica de Itaipu E agora Fornecendo Para Agentes Externos E dentro Dessas Plataformas Eu destaco A plataforma Associada Sistemas de automação E sistemas elétricos De potência Plataformas Voltadas Para pesquisas De armazenamento De energia E soluções Para aproveitamento Energético E uma outra Plataforma De mobilidade Sustentável Que faz a gestão Manutenção E análise Dos eletropostos E veículos elétricos Da usina hidroelétrica De Itaipu Que vem bem de encontro Com esse projeto E a gente terá o apoio Dessa Plataforma Então A motivação Desse projeto Pode ser Explicitada Por esse gráfico Gerado pela agência Bloomberg Que apresenta A tendência De venda De veículos elétricos Em função do ano Em termos mundiais Destaque-se dois Aspectos interessantes Nesse gráfico O primeiro É que em 2022 Tem-se a previsão De que os veículos elétricos E os veículos a combustão Terão o mesmo preço Dando subsídios Para os consumidores Adquiri-los E que em 2040 35% das vendas Totais de veículos Serão De veículos elétricos Isso é uma tendência mundial Mas que com certeza Terá seus reflexos Aqui no território nacional Então Baseado nisso Tem-se um novo contexto Operativo Para as concessionárias Distribuidoras O primeiro Está associado Ao considerável aumento Da demanda Que essas concessionárias Vão ter Devido a conexão Massiva De carregamento De veículos elétricos E a possibilidade De backup De energia residencial Em larga escala Proveniente do advento De eletropostos Bidirecionais O advento da ideia De eletropostos Bidirecionais Então Isso traz alguns problemas Que merecem destaque Primeiro é A possível sobrecarga De elementos da rede Causando problemas De superação De equipamentos Aumento das perdas Ativas Ativas Do sistema No sistema elétrico E o impacto Nos índices De qualidade De energia elétrica Que estão Basicamente associados A níveis de subtenção Então tem-se a necessidade De estabelecimento De arranjos Que Proxiam mitigar Esses problemas Vistas A perspectiva futura Da popularização De veículos elétricos E Prever Como O sistema elétrico Vai responder A esse novo Contexto operativo Então O objetivo geral Desse Projeto proposto É O desenvolvimento De um sistema De gestão De eletropostos Bidirecionais Para o controle De fluxo De carga E descarga Atuando do lado Da demanda Incluindo sistemas De armazenamento Aí destaca-se Uma das tecnologias Escolhidas A bateria de sódio Posteriormente Eu vou explicar O porquê Da escolha Dessa tecnologia E Energia renovável Caracterizada por painéis Fotovoltaicos E De objetivos Específicos É desenvolver O sistema Embarcado Para o controle De carga E descarga Por meio De um método De otimização Multicritério Baseado Na produção De energia Fotovoltaica Estado de carga Das baterias E condição Do sistema De distribuição O desenvolvimento De um ambiente De simulação Que na verdade Vai ser Uma bancada Uma bancada Com Equipamentos reais Em um ambiente Controlado Onde a gente Poderá fazer Testes Desse sistema De gestão Bem como Prever O seu funcionamento Em diversos pontos Operativos Dos sistemas Simulados O estudo De melhorias E aperfeiçoamentos Do sistema De armazenamento Eletropostos Bidirecionais Propiciado Por esse ambiente De simulação Que vai dar Perspectivas Mais reais Da operação Do sistema E além Da promoção E disseminação De transferência De tecnologia E capacitação Profissional Ao setor Elétrico E industrial Nacional Do ponto de vista De originalidade Em pesquisas Feitas Correlatas Ao tema De veículos Elétricos E eletropostos Não foi encontrado Na pesquisa Realizada Por nossa equipe Projetos Que preveem A utilização De eletropostos Bidirecionais Ainda mais Não existem Projetos Que Desenvolvam Um sistema De gestão Para esses Sistemas Então Esse seria Um dos grandes Diferenciais Do projeto Apresentado Um outro Diferencial É o desenvolvimento Do ambiente De simulação Em ambiente Controlado Onde ele vai dar Noções Aos operadores Do sistema De como o sistema Vai responder Frente a operação Do sistema E também Dará sensibilidade De melhorias Do sistema De gestão A ser desenvolvido E um outro Destaque É a utilização De baterias De sódio Que são adequadas As características Nacionais Porque ela é fácil É uma tecnologia De fácil Tropicalização Ela não tem Preocupações Associadas A temperatura De operação A princípio Ela é adequada As condições Logísticas Do país Porque para sua Fabricação Existem todas As matérias Primas Necessárias No país Ela tem Uma alta Densidade De energia Uma alta Densidade De energia E ela Também é Ambientalmente Correta Porque ela é Totalmente Depois de Descartada Ela é totalmente Reciclada E os seus Rejeitos Não são Nocivos Ao Ambiente Porque o Rejeito O princípio ativo Basicamente dela É sal de cozinha Então aqui Nesse slide Eu destaco Um protótipo Realizado lá No Parque Tecnológico Itaipu Que foi feito Com a cooperação De transferência Tecnológica Brasil e Suíça Um projeto Já realizado Lá dentro Itaipu E é um protótipo Que está Funcionando Adequadamente Então do ponto de vista De relevância Pretende Somado O ambiente de simulação Que vai ser Que vai ser Construído Somado A capacidade Do parque tecnológico Informar Massa crítica No assunto Está prevista A elaboração De teses E dissertações No tema Do ponto de vista De capacitação Tecnológica Pretende Participação Em eventos Do setor Publicações Em revistas E periódicos Acerca Do tema E depósito Da propriedade Intelectual Do sistema De gestão A ser desenvolvido Sistema de gestão Do eletroposto Do ponto de vista De impactos Socioambientais Esse projeto Ele prevê o incentivo Da utilização De veículos elétricos Então ele tem Impacto direto Sobre a diminuição Da emissão De gases De efeito Estufa Além disso Devido A consideração Da inserção Integração De fontes De energias Renováveis Ele incentiva A diversificação Da matriz energética Nacional E como já Pontuado No slide Anterior Devido A utilização Da tecnologia De bateria De sódio Que é ambientalmente Correta E isso do ponto de vista Ambiental É adequado E do ponto de vista De impactos Econômicos Como o sistema De gestão Ele vai atuar Do lado Da demanda Ele pode atuar No sentido De ajudar O contexto Operativo Da concessionária Distribuidora Melhorando os índices De qualidade E linearizando Ou suavizando A curva de carga Em momentos de pico Então Pretende-se Que a concessionária Tenha ganhos No ponto de vista De diminuição Das multas Associadas ao não Atendimento Dos níveis De qualidade De energia Bem como A postergação De investimentos Em reforços Da rede E além disso Tem-se devido Também A atuação Do lado Da demanda A possibilidade De criação De novos modelos De negócio Para a concessionária Distribuidora Então A aplicabilidade Pretende-se A médio e longo prazo E isso caminha Diretamente Caminha paralelamente A popularização Dos veículos elétricos No sistema Nacional No território Nacional E prevê-se Que esse Sistema de gestão Tenha as características Customizadas Fazendo com que A sua aplicação Seja realizada No âmbito De todas As concessionárias No território Nacional Então Como resultados Prevê-se O desenvolvimento Do sistema De otimização Multicritério Para a gestão Do sistema De armazenamento Via eletroposto Bidirecional Análise Do impacto Do arranjo Citado Nos sistemas De distribuição E como Esse sistema Vai operar Através Do ambiente De simulação Que vai se instalar A capacitação Técnica E profissional Permitindo Agentes Do setor Ter treinamentos No ambiente De simulação Bem como Desenvolvimento De teses E dissertações E a disseminação Do uso De baterias De sódio No país A metodologia Proposta Do projeto Ela passa Por sete Etapas Que a primeira Está tanto Associada ao ambiente De simulação Quanto ao sistema De gestão A primeira Está associada A pesquisa Bibliográfica Para levantamento Do estado Da arte Dos sistemas E dos sistemas De otimização O levantamento De requisitos De ambos os sistemas Isso será realizado Paralelamente Com a concessionária A concessionária Vai repassar Os requisitos Que ela deseja Que o sistema Contenha E paralelamente A essa etapa De levantamento De requisitos Será realizada A análise Da viabilidade Técnica Ou seja Da factibilidade De aplicação Da aplicação Da tecnologia Proposta Com a análise De viabilidade Técnica Dando O aval Positivo Será realizado O desenvolvimento Da solução E o seu Posterior Desenvolvimento Com ambos os sistemas Desenvolvidos Serão realizados Testes E validação Sendo que Neste ponto Serão realizadas Eventuais Readequações Do sistema Visto os resultados Obtidos Nessa parte De teste Para o posterior Estabelecimento Da solução Proposta Então Essa metodologia Será realizada Pretende-se Que seja realizada Num espaço De 48 meses Sendo que Ela será Condensada Em sete Etapas Macro Conforme Disposto No Slide Então A primeira etapa Está justamente Associada ao levantamento Do estado Da arte E das tecnologias E metodologias Associadas Ao tema De eletropostos Bidirecionais E a sua capacidade De armazenamento De energia Com integração De fontes Renováveis A etapa A etapa 2 Está associada A definição Junto A distribuidora Dos requisitos Dos protótipos Do ambiente De simulação Sendo que Dessa etapa Pretende-se Como resultado Final Que se tenha A definição Das partes E peças E peças Que irão Compor Esse sistema A etapa 3 Está associada Ao levantamento Dos requisitos Do sistema De gestão Junto a concessionária Seguido Disto Vem a etapa 4 Com a implementação Do ambiente De simulação É importante Ressaltar Que já Ao final Dessa etapa 4 Que compreende A metade Do período Previsto Para a elaboração Do projeto Já vai ser Contemplada Numa entrega Importante Do projeto Proposto A etapa 5 Está associada Ao desenvolvimento E testes Do sistema De gestão Sendo que Para isso Será utilizado O ambiente De simulação Realizado Na etapa 4 A etapa 6 Já estará Associada A resolução De não conformidades Do sistema Proposto E a etapa 7 Seria já Com a solução Fechada E com Todos os Problemas Resolvidos A integração Desse ambiente Num Ponto da Rede Real Colocando ele Em uma situação Real de operação Sendo que Esses pontos Serão Designados Pela concessionária Distribuidora Então Do ponto de vista Da equipe Da equipe Da Fundação Parque Tecnológico Itaipu Estão previstos 4 doutores 4 mestres E 4 graduados Sendo que As áreas De atuação E expertise São armazenamento De energia E sistemas Eletroquímicos Otimização Convexa E distribuída E controle Preditivo Simulação Computacional De sistemas Elétricos De potência E desenvolvimento De sistemas De monitoramento E controle De sistemas De automação E cabe É válido Ressaltar Que essa equipe Tem experiência No assunto De eletropostos Veículos elétricos E baterias de sódio Que é uma tecnologia Que pretende se avaliar Através dos projetos Desenvolvidos Já em conjunto Com a usina hidrelétrica Itaipu Dos quais Já existem Resultados concretos E válidos Para aplicação No setor No setor elétrico E da equipe Da Coppel Temos um doutor Um mestre Dois especialistas E um graduado Sendo que A área De Atuação dele Estaria na área De eletrônica Industrial Sistemas elétricos De potência Smart grids E materiais elétricos Então de recursos Do projeto Espera-se Que Estima-se Um desembolso total De 4,9 milhões De reais Sendo que As maiores Rúbricas Estão associadas A recursos humanos Da FPTI E da Coppel Seguido Da aquisição De materiais Permanentes E equipamentos Como contrapartida A Fundação Parque Tecnológico Itaipu Vai dispor Dos seus laboratórios E nesse Nesse sentido Eu destaco Duas principais Estruturas Que vem bem No encontro As áreas De conhecimento Que o projeto Requer O primeiro Laboratório De automação E simulação De sistemas elétricos LACE Que é composto Por duas células Principais A célula de simulação E a célula de automação Na célula de simulação Tem-se Na infraestrutura Do laboratório Dois simuladores Dos sistemas elétricos Em tempo real Das principais Fabricantes Desse tipo de produto Em termos mundiais E além disso Tem-se um conjunto De caixas amplificadoras Que Dão a possibilidade Da integração Dos hardwares Desenvolvidos Durante o projeto Em malha fechada Para obtenção Do comportamento Mais fidedigno A realidade Que isso vai ser Encontrado em campo E além disso A equipe Que é bem capacitada Nos temas Devido aos Projetos E serviços Demandados Pela usina hidrelétrica De Itaipu Utilizando simuladores Um outro ponto Que daí A célula de automação Ela tem todos Os requisitos E equipamentos Necessários Para o desenvolvimento E prototipação De equipamentos Eletrônicos E placas eletrônicas As quais também Vislumbram-se A necessidade No desenvolvimento Do projeto Então O laboratório Vai ceder Essa infraestrutura A fundação Vai ceder Essa infraestrutura Bem como A equipe De técnicos Qualificados Para a utilização Desses equipamentos E um outro Laboratório Seria Do Laboratório Do projeto Baterias Que foi um projeto Desenvolvido em conjunto Com a agência suíça Para a transferência tecnológica Da tecnologia De bateria de sódio Onde tem Esse laboratório De eletroquímica Área de ciclagem De baterias E células Oficina elétrica E mecânica E laboratório De soldas E fornos Sendo que Essa infraestrutura Será necessária Para a caracterização Das células A serem utilizadas No projeto Células de armazenamento Bem como A sua Bem como A sua caracterização Frente a análise Perante O sistema elétrico Então Do ponto de vista De razoabilidade De custos Devido A possibilidade Da atuação Do sistema Pelo lado Da demanda Tem-se As duas possibilidades O alívio Do carregamento A suavização Da curva de carga Em momentos De alta demanda Do sistema elétrico E A possibilidade Do sistema Contribuir Para os índices De qualidade De energia Da rede Então Baseado No primeiro ponto Fazer uma projeção Pegando o exemplo Da cidade de Curitiba Que ela tem Em sua frota Um milhão de veículos Se for realizada A substituição Dessa frota Por 5% De veículos elétricos Que é uma Perspectiva Bem mais conservadora Do que apresentado No gráfico Da Bloomberg Seriam 50 mil veículos Se tomado Uma demanda média De eletropostos Sem considerar Carregamento rápido Carregamento Normal Seria uma demanda De 10 kW Que adicionaria Uma demanda adicional Ao sistema elétrico De 500 MW Hábitos Implicam O índice De coincidência De 70% Para o comportamento Da carga Se esse projeto Propiciar Uma diminuição Do índice De coincidência Para 6,6% Serão 33,3 MW Pico Evitados Se tomados Os preços De reforços Associados Apenas A transformação E ainda Um valor Bem conservador De 150 mil reais Por MWh Será evitado Um custo De 5 milhões De reais O que já Por si só Paga o projeto E além disso No ano de 2015 Foi repassado Que a Coppel Teve um Despendimento De 15 milhões De reais Associado A multas Pelo não cumprimento De índices De qualidade De energia Se for considerado A perspectiva Futura Da popularização Da utilização De veículos elétricos No sistema elétrico A operação Do sistema de distribuição Ficará mais crítica E com certeza As multas Irão aumentar Se não forem tomadas Medidas Para Precaver isso Então Se torna razoável Investir em sistemas Que ajudem No sentido De melhorar A qualidade de energia Do sistema de distribuição E além disso Devido A própria atuação Do Do lado Da demanda Terá um impacto No mercado Da empresa Devido A possibilidade De elaboração De novos Modelos de negócio Para a distribuidora Então Com isso Eu encerro A apresentação E abro A etapa De perguntas Obrigado Perguntas Bom dia novamente Igor Ribeiro Ministério de Minas e Energia Bom dia Esse projeto É voltado basicamente Do ponto de vista Da distribuidora Como é que isso Pode ser encarado Como um fomento Ou age no sentido Contrário Do fomento Aos veículos Elétricos E outra questão É que está proposta A utilização De baterias De sódio Esse tipo De bateria É usado Em veículos Elétricos Eu vou responder A primeira pergunta E o meu colega Daniel vai responder Essa sua segunda Que ele tem mais Propriedade No tema Então de fato É bem levantada Essa tua posição De que A princípio A distribuidora Seria beneficiada Pela Proposição Do projeto Entretanto Como é que eu posso dizer Não, eu não vou saber Não vou saber Responder Essa pergunta Desculpe Você quer responder Bom, bom dia Em relação Daniel Deixa eu Complementar Essa questão Do fomento O projeto Demonstrando Que essa é Uma alternativa Economicamente Viável Do ponto de vista De substituição De custo E aí Entregando A qualidade E a não Degradação Da qualidade Em sendo A atividade VE Explícita Do ponto de vista Regulatório Como fora Da atividade Da distribuidora Esse benefício Fica a sociedade Então O fomento Ele é Importante Qualquer que seja O agente Que vá Demonstrar Que aquela Iniciativa No caso Veículos elétricos Tem Tem benefícios Que suplantam Os possíveis Malefícios Ou tem soluções Que contornam Os previstos Malefícios A gente Enxerga Que isso Pode ser Entregado É mais do que É natural Que seja Integrado Para os Outros agentes Que fiquem Responsáveis Pela Exploração Dessa atividade Econômica Caso a regulação Impeça A distribuidora De fazer Essa exploração De mercado Previamente Em relação A bateria A primeira Pergunta Se ela é Usada Em veículos Elétricos Sim Existe Carros Na Suíça Funcionando Com ela Se você me perguntar Se para essa Aplicação Veículo elétrico Existe na Itaipu Também Em torno De 70 80 Veículos Com essa Tecnologia Se me perguntar Se é mais adequado Para veículo Eu vou lhe responder Que existe Outras Mais adequado Mas Para o presente Projeto A ideia Da bateria De sódio Ela está atuando Junto com O eletroposto Para permitir Essa carga Rápida Do veículo Esse é um Dos gargalos Hoje Para a popularização Por exemplo Do veículo Elétrico Então Se você achar Soluções Ou arranjos Tecnológicos No quais Facilitam A carga rápida Porque Essa é uma demanda Do cidadão Ele não quer esperar Um dia 24 horas Para o carro dele Carregar Para ele poder Sair com o carro Então Esse arranjo Além do benefício Para a distribuidora Que você tinha comentado Mas tem Todo esse benefício Para a sociedade Porque ele Vai de encontro Com a popularização Do uso De veículos elétricos Ok Phil Taylor Newcastle University Um This is Um More of a I guess More of a Comment Really Than a Direct Question I was just To say That I think This is A really Interesting Project And also There's Work Very similar To this Going on In the UK At the Moment Where there's The distribution Company Working with The vehicle Manufacturer And the University To develop This kind Of technology And I think The good News is That The technology That they're Using Is Opel RT National Instruments Lab View All of The same Development Environment That you're Showing Here To do This Work With The Vehicle To Grid Chargers The Batteries The Stationary Batteries Coupled With The Vehicle To Grid Chargers All Of That Work Is Going On So If It's Useful For You I Could Introduce You To The People That Are Doing That Work And There Must Be Some Opportunity For Just Some Knowledge Share Bi Directionally We Can Help Each Other So Really It Was Obviamente Esse Tipo De Ajuda É Muito Bem Vinda Também Vamos Utilizar A Plataforma LabVIEW Que Você Havia Comentado E Eu Acredito Que Essa Troca De Experiências Internacional Dos Dois Lados Só Vem A Ganhar A A Disponibilidade E Estamos A A A A Esse Tipo De Interação Antônio Carlos Daniel Uma Dúvida Quando Você Fala Em Recarga Rápida Qual O Tempo Estimado Para Essa Recarga Com A Bateria De Sódio E Em Complementação A Ideia Também É Você Testar O Carro Carregando A Bateria De Sódio Também Pelo Que Eu Entendi Dias Aí Seria o Bidirecional Isso Te dar uma Resposta Precisada No tempo Total Na verdade É a proposta É encontrar Esse tempo Total Não Temos Esse valor Palpável Ainda E Qual Qual Que A Segunda Questão Desculpa Direcionalidade Você Falou em Bidirecionalidade Então Você Vai Trazer O Carro Também Carregaria Bateria E vice Verso Isso O Carro Assim Você Tem O Sistema Estacionário E O Carro A Princípio Devido A Utilização Do Usuário O Usuário Não Vai Querer Que O Carro Fique Com Eventual Emergência Ou Algo Do Gênero Ele Ter O Carro Para Utilizar Então A Princípio Pode Ter Essa Capacidade Do Carro Contribuir Para Bidirecionalidade Mas Será Direcionado Focada Para O Sistema Estacionário Focado Aqui No Slide Aqui Que Tem O Veículo Elétrico E Um Sistema Estacionário De Baterias Também Prevendo Esse Problema De Não Deixar A Carga Por Exemplo O Carro Vai Atuar No Sistema Distribuição Mas Quando O Cliente Precisa Utilizar O Carro Ele Não Tem Carga Então Por Isso Que A Preveu A Utilização Do Sistema Estacionário Dedicado Unicamente Para Isso André Pedretti Da Copial Distribuição Uma Outra Abordagem Dessa Questão Da Bidirecionalidade É Que Por Exemplo No Acidente Recente De Fukushima A Sociedade Se Perguntou Por Que A Gente Não Utiliza Essa Energia Que Está Ali Em Todas As Baterias Nesse Momento Crítico E Os Sistemas Lá Não Permitiam Essa Questão Então Lá Se Não Me Engano Foi Um Tempo Record Em Questão De 15 Dias Saiu Um Firmer Novo E Todo Mundo Atualizou Tanto Os Veículos Quanto Os Eletropostos Para Que Fosse Possível Bom dia Gabriel Conza Deixa eu ver se eu entendi direito Então Esse Eletroposto Ele vai servir Para carregar Qualquer Veículo Com Qualquer Bateria Não Só De Sódio E A Bateria De Sódio Ela vai Estar Junto Do Eletroposto Para Possibilitar Uma Recarga Rápida Isso A Princípio O Veículo Como A Gente Prevê Comprar Um Veículo Comercial Para Fazer Os Testes Ele Seria Bateria De Lítio O Sistema De Armazenamento Ele Seria De Bateria De Sódio Entendi E aí Em relação A esse Eletroposto Teve Um Outro Projeto Aqui Acho Que Da Engie Que Eles Também Estavam Estudando Um Eletroposto Para Recarga Rápida Eles Iam Desenvolver Isso Mas Ia Exigir O Desenvolvimento De Um Conversor CC CC Uma Coisa Assim Para Possibilitar Esse Sistema De Recarga Rápida Eu queria Saber Se No Projeto De Vocês Também Vai Ser Necessário Desenvolvimento De Um Equipamento Desse Não Esse Equipamento A gente Fez Uma Pesquisa E Ele É De Desenvolvimento Bem Crítico Ele Requer Um Desenvolvimento Eletrônica De Potência Bastante Elevado Cujo A gente Preferiu Não Se Comprometer Quanto A Isso Então A Comprar Um Sistema Comercial A Primeira Primeira Perspectiva Tá ok Bom dia Meu nome é Márcio Eu trabalho Na Superintendência De P&D Eficiência Energética Em Especial Eu vou Avaliar O Projeto De Vocês E Uma Dúvida Que Eu Tive Em Relação A Os Impactos Na Rede Acho que Vocês Falaram Que Vão Fazer Esse Estudo Vocês Vão Fazer Simulações Do Tipo A Rede Sai Ou A Rede Sofre Algum Curto Circuito Ou A Rede Fica Isolada Isso Na Verdade Como A Gente Tem O Simulador Em Tempo Real A Gente Pretende Simular Emular Comportamento Da Rede Como Vai Ser Baixa Tensão Os Amplificadores Caixas Amplificadoras A Nossa Infraestrutura Tem Capacidade Para Isso De Fazer Um Levantamento Com A Concessionária Dos Eventuais Problemas Que Podem Adivir Do Sistema De Distribuição Como Afundamento De Tensão Curtos Circuitos Até A Própria Saída Operação Ilhada Então Então A A Gente Vai Fazer Esses Testes Junto Com O Simulador Em Tempo Real Dante Holanda Do Ministério Ciência Tecnologia Inovações Comunicações Eu não sei se Ficou claro Na apresentação Não sei se Eu peguei O estudo De viabilidade Econômica Não sei se Foi Falado Obrigado Falou Falou Oi Viabilidade Econômica Então A viabilidade Econômica Foi feita Sobre Duas Óticas A primeira Associada Ao alívio Que esse sistema Devido a ter A bidirecionalidade De potência Da suavização Da curva De carga Do sistema De distribuição Em momentos De pico Então O que Foi feito Aqui Foi na verdade Uma projeção Baseada Na realidade Da cidade Curitiba Onde Uma substituição De veículos Elétricos Da frota Dela Uma pequena Substituição A carretaria Numa demanda Adicional De 500 Megawatts De demanda Ao sistema De distribuição E Foi feita Uma análise De que Esse sistema Atuando No sentido De suavizar A curva De carga Do sistema De distribuição Em momentos De pico Reduzisse O índice De coincidência De 70 Para 63 4 Dando Uma diminuição De 6 6 6% Seriam evitados 33 3 3 Megawatt Pico De reforços Para a rede E foi Obtido Junto A distribuidora Um custo Associado a reforços Apenas de transformação Não levando em conta A infraestrutura Como repotenciação De cabos Entre outros Que é Mais complicado De quantificar Tem mais variáveis E foi E foi levantado Um custo De 150 Mil reais Por megawatt Então Se obtesse Essa redução De 33,3 Megawatt Pico Sim Vários Sistemas Do gênero Seria evitado Um custo De aproximadamente 5 milhões De reais O que está Acima Do valor Solicitado Para o projeto E um outro ponto Que foi destacado Seriam as multas Associadas Ao não atendimento Dos índices De qualidade De energia Que em 2015 Foi nos repassado O valor De 15 milhões De reais Fazendo uma perspectiva Futura Isso aí Não tem como Quantificar Fazendo uma análise Mais qualitativa Com o aumento Considerável Da demanda Do sistema De distribuição Essas multas Tendem a aumentar Então Você investir Em sistemas Que Propiciem Ou ajudem A concessionária Nesse sentido Seria razoável E adequado Do ponto de vista Econômico Foi essencialmente Esses dois Dois pontos Que eu destaquei Durante a apresentação Não sei se ficou claro Mas Eu complementaria Da seguinte forma Se você segregar A razoabilidade De custos De Viabilidade econômica Na visão De que A razoabilidade É se a pesquisa Ela é Economicamente Atrativa E se a viabilidade Econômica É se a solução Quando é em mercado É economicamente Atrativa Como o projeto A pesquisa Se paga Dentro da própria Pesquisa Então a solução Também Até talvez Na visão do Arthur Era desnecessário Explicitar Só a viabilidade Econômica Porque o projeto Já se paga Com o resultado Então a solução Tecnológica Também se paga Na realidade Ok Agradecemos A apresentação A gente vai começar um pouco mais cedo Bom dia a todos, meu nome é Daniel, eu trabalho na parte de desenvolvimento de baterias e eu vou apresentar aqui para vocês a proposta que é o desenvolvimento nacional de um sistema padrão de armazenamento, no qual usa baterias residenciais com essa tecnologia sódio-níquel e juntamente embarcado um controle inteligente para a gestão da carga pelo lado da demanda e estabilização da rede, com uma visão de armazenamento distribuído em redes de baixa tensão. Bom, antes do projeto eu ia fazer uma breve apresentação da fundação, o Arthur fez, vou passar rapidamente, só queria destacar então que a capacidade de formação, da capacitação técnica e profissional lá dentro do parque, com esses cursos, 10 cursos de mestrado e 3 de doutorados interinstitucionais com a USP, com a Federal do Paraná e a Unoeste, e também destacar o papel do ITAI, do Instituto Tecnológico Avançado e Inovação, que trabalha em fazer esse link entre pesquisa que está na fronteira do conhecimento, as plataformas de pesquisa e desenvolvimento dentro do parque e o ambiente de negócio. Esses pontos que eu só queria destacar antes de avançar com a apresentação do parque. O Arthur mostrou as plataformas de trabalho que tem lá dentro do parque, tem a área de mobilidade sustentável, usando biogás e veículo elétrico, tem a parte de armazenamento tanto com hidrogênio como outras tecnologias de bateria, uma delas é a de sódio-níquel, tem a parte de soluções energéticas provenientes de resíduos de biomassa ou dejetos animais, a partir de aproveitamento de energia solar, e essa parte toda aqui, tanto de simulação da inserção dessas novas tecnologias no sistema de distribuição, bem como o desenvolvimento de equipamentos para monitoração, aquisição de dados, hard software nessa linha. Bom, dentro daquelas plataformas tecnológicas dentro do parque, eu gostaria de destacar duas, que vai estar estritamente envolvida nesse projeto, é a plataforma que tem a célula de competência em armazenamento de energia, essa plataforma vem nos últimos cinco anos trabalhando no desenvolvimento de baterias do tipo sódio-níquel, esse projeto resultou na produção laboratorial de um protótipo de bateria, essa aqui foi feita para a prova de conceito, ele tem capacidade de 7 kWh, ele foi financiado pela FINEP, juntamente com o apoio financeiro da Itaipu, e ela teve envolvimento de uma empresa suíça, a Better Consult e a Eletrobras, por meio do Cepel, então esse foi um dos trabalhos que vem sendo desenvolvido nos últimos cinco anos, e gerou também patentes em relação ao sistema do Better Management System, dessa bateria. Além disso, esse grupo vem trabalhando agora um pouco mais recente, na área de ensaios e dimensionamentos de baterias, laboratorialmente fazendo simulação do uso dela na sua aplicação, e assim podendo fazer uma otimização de aplicação, quando você, por exemplo, tem um foco em custo-benefício, tempo de vida, E3C, e além disso, também trabalhando na parte de integração dessas baterias com energia renovável, juntamente com a Itaipu. Aqui é um exemplo recente do ano passado, em maio e junho do ano passado, foi instalado aqui no Quartel General do Exército, aqui em Brasília, um sistema desse, aqui são os painéis fotovoltaicos no telhado do Quartel General, aqui são os bancos de bateria, essas baterias são baterias comerciais, provavelmente de uma empresa Fian, que é uma empresa suíça também, e aqui são essas baterias de sódio instaladas. Além dessa cela de competência armazenamento, no presente projeto vai estar envolvida a cela de competência em sistemas elétricos de potência e automação, que o Arthur fez um breve relato aí, das suas capacidades, ela trabalha então em simulação em tempo real, tem projetos voltados para a geração distribuída, podemos destacar um PDO Anel que começou recentemente, que é a inserção de biogás em GD, então ela tem esse know-how, e também essa cela de competência vai trabalhar na parte de desenvolvimento de hardware, de equipamentos e software na presente proposta, e também essa cela de competência está envolvendo, absorvendo parte do grupo ali do Instituto de Tecnologia Avançada e Inovação, o Itai, que também tem pesquisadores que já tem, que vem tocando ou já realizou outros tipos de projetos na área e envolvendo os PDO Anel. Bom, a motivação justificativa vem com a perspectiva nacional, nesse horizonte aí de 9, 10 anos, da diversificação aí da matriz energética elétrica, que é uma inserção de fontes não armazenáveis, como solar e eólico, e essa inserção, como essas fontes são intermitentes, não são armazenáveis, ela pode sim, futuramente, trazer alguns problemas de impacto na qualidade de energia elétrica, que não se tem hoje, que é a projeção da porcentagem representativa da inserção dessas fontes na matriz, e então isso vai estar, nós estamos caminhando para um paradigma de transição, transição energética, e essa transição energética vai requerer novos negócios. No passado, então, até os dias atuais, nós temos as produções centralizadas em grandes parques produtores, conectados na rede de alta tensão, serviços ancillários centralizados, e a produção ela segue, então, a demanda, a demanda ela é passiva nesse sistema, e o que está vendo agora nessa etapa de transição, mas não só a diversificação de grandes parques geradores, mas sim, a migração dessa geração para redes de média e baixa tensão. Então, uma solução, vamos precisar encontrar soluções que vão de encontro tanto com a parte de serviços ancillários distribuídos para o sistema de distribuição, para o SD, e uma das soluções é o armazenamento de energia, e aqui que se enfoca no projeto. Então, nós estamos nessa transição, então, futuramente aqui nós traçamos dois extremos de possibilidade, com o impulsionado pelo mercado, centros, elementos descentralizados vão começar a ocorrer nessa rede, e esses elementos descentralizados, então, ele vai ter um fluxo bidirecional local, e nós precisamos achar soluções para a gestão dessa carga local. Depende da mentalidade que nós adotarmos aqui para frente, ou nós vamos adotar uma mentalidade no sentido empresarial, e o setor ainda continuar como um player ativo nessa situação, ou ela se torna de uma forma um pouquinho mais passiva, e trabalhando só na parte de garantir a segurança de todo o sistema, e em operação e manutenção. Então, o nosso projeto busca provocar esses dois extremos futuros, e encontrar soluções com essas mentalidades empresarial para achar soluções para o setor, para ele atuar de uma forma ativa. Então, essa busca por um novo modelo de gestão de energia e inovação de negócio. Bom, aqui o objetivo do trabalho, então, é o desenvolvimento desse sistema de armazenamento padrão, que nós chamamos aqui de SAP, ele consiste, então, do inversor bidirecional e híbrido, então, ele permite a conexão direta de uma fonte de energia renovável, no projeto está prevista a instalação de painéis fotovoltaicos, aqui a bateria, cada unidade dessa vai ter uma capacidade de 18 kWh, e ao todo vai ser instalado nessa planta piloto sete unidades, para trabalhar de forma independente, porque o projeto traz o desenvolvimento de um sistema de controle inteligente, para a gestão da carga, pelo lado da demanda, e da estabilização da rede, e esse controle inteligente, ele vai operar relativamente de forma autônoma, então, nós vamos instalar sete unidades nessa planta piloto, para ver como que esses sistemas vão funcionar, quando estiver trabalhando de forma autônoma, quais são os impactos nele, no sistema, na SD, e outros pontos que eu vou levantar aqui, daqui para frente. O foco principal é garantir fornecimento continuado de energia, ou seja, trabalhar na qualidade de energia, mesmo em condições exilhadas. E, além desse sistema de controle, ele vai ter um sistema de comunicação que vai permitir a intervenção da distribuidora, diretamente nesse sistema, quando ela achar necessário, por exemplo, um espaço direto na rede, e nesse momento ela anula todos os outros modos de operação desse sistema, que eu vou apresentar para vocês, os modos de operação propostos a ser desenvolvido. Bom, aqui é um overview desse sistema, então, os modos de operação previstos nesse sistema de controle, basicamente tem um modo padrão, que ele atua como um serviço ancillar local, localmente distribuído, e ele sempre busca o correto balanço entre geração, armazenamento e consumo, isso daí faz com que tenha maiores eficiências energéticas quando você foca nesse tipo de operação. Tem um modo autoconsumo, que o sistema, ele praticamente não usa energia proveniente da rede, e ele então tem o menor consumo da energia elétrica da rede, e beneficia, então, o usuário nesse ponto de operação. O outro modo de operação é o modo seguro backup, ele é ideal para regiões onde tem interrupções frequentes e longas, nesse modo de operação se prioriza manter o estado de carga das baterias elevado, porque quando tivesse processos de alhamento ou interrupções programadas ou não, ele entra em operação e mantém a unidade consumidora com fornecimento continuado de energia. E por fim, tem o modo reserva, onde ele entra, ele vai anular os outros três modos de operação e a distribuidora tem a possibilidade de fazer um despacho de carga direto na redistribuição e faz com que, então, ela tenha uma, quando tiver milhares desses instalados no Brasil, no cenário futuro, que você tenha, assim, uma reserva gerante virtual instalada em todo o sistema nacional, podendo contribuir para todo o sistema nacional. Bom, de toda essa estrutura, um dos pontos que eu gostaria de destacar de originalidade é o sistema proposto de controle, então, para ele trabalhar nesse controle, tanto pelo lado da demanda e na estabilização da rede, vamos desenvolver um algoritmo chamado aqui de neuroalgoritmo, que usa técnicas com bases em redes neurais, ou seja, inteligência artificial, ele usa parâmetros físicos de tensão e frequência, para poder usar como critério de decisão como que ele vai atuar na rede. Ele vai ter a possibilidade de conexão de alguns sistemas de comunicação, tanto para beneficiar a instalação de plataformas de comunicação para aquisição de dados, que pode ser usado futuramente para outros estudos, ou outras tomadas de decisão da ANEL em regulamentação, etc., mas também para promover o monitoramento remoto da geração e consumo, tanto para o consumidor, como para a distribuidora. Isso daí, com isso, ela pode gerar qual vai ser o modelo de negócio sustentável para ambos os lados. E esse processo, então, de desenvolvimento desse algoritmo, neuroalgoritmo, vai ser feito por meio de uma parceria com uma empresa suíça, chamada Ingrid. Vai ser feito por meio de transferência tecnológica, nós já trabalhamos nesse modelo no passado, e essa empresa foi fundada por três empresas do setor, uma chama Innova Energy, outra Battery Consult e outra Swiss Utility Solution. Essas empresas têm know-how na parte do desenvolvimento de software e hardware nessa linha, de desenvolvimento de algoritmos autônomos e também desenvolvimento de baterias de sódio. É importante salientar que outros controles também usam estratégicas similares de usar parâmetros físicos, como tensão e frequência, para atuar no sistema, mas geralmente utilizam um tipo de lógicas fuzzy ou programação linear inteira, e isso, ele se afasta um pouco da realidade, das características reais do sistema de distribuição. Bom, a aplicabilidade do produto é voltada, então, para sistemas residenciais. Aqui é uma perspectiva nacional de aumento dessas unidades consumidoras no horizonte, passando para em torno de 80 milhões, hoje temos um cenário de 70, e o aumento do consumo médio mês de 170 em torno para em torno de 190. É importante salientar aqui o SAP proposto, então ele vai ter uma capacidade que pode operar nesse range entre 100 e 500 kWh, mês, então ele atenderia esse aumento de demanda para os próximos horizontes. aqui trago três casos de possível utilização dele, uma urbana, rural e isolada, e qual o principal modo de operação que se pode utilizar em cada área dessa. Na área urbana, então, o modo padrão, atuando como serviço anciller local, estabilização da rede e o modo reserva, para utilizar como uma planta de potência virtual, isso aí no cenário quando tiver diversos sistemas instalados, e ele vai impactar na qualidade de energia elétrica no sentido da gestão da carga e regulação, principalmente, da tensão. Em áreas rurais, o modo seguro backup, onde interrupções são mais constantes, então vai ser um modo de operação que vai contribuir para a qualidade de energia elétrica no sentido da continuidade do fornecimento. E em regiões isoladas, praticamente, o modo autoconsumo vai operar, e um sistema desse é possível, futuramente, fazer um sistema híbrido, por exemplo, com sistemas emergenciais, usando motogeradores. Nós estamos caminhando para um sistema um pouco maior do que esse, já, junto com o Exército Nacional, para se implementar em algumas regiões isoladas do país, nesse conceito aqui, mas um conceito nos sistemas bancos maiores, não voltados para a residência. Então, a metodologia, basicamente, ela consiste na parte base, que inicialmente, então, vamos fazer, instalar equipamentos para aquisição de medidas locais, para levantamento de dados, tanto de radiação solar do local, qual é a potência do transformador dessa rede, a tensão onde essa unidade vai ser conectada, e a segunda etapa também, nessa primeira etapa, tem toda a instalação do sistema de comunicação, para monitoramento e aquisição de dados, e a instalação desse banco de dados. Então, na segunda parte, entra o desenvolvimento de software, que inicialmente tem a programação base do software, juntamente com esse neuroalgoritmo, que vai ser feito juntamente com essa empresa Ingrid, e depois dessa parte vai ter a adaptação e melhorias desse sistema, com base nos dados coletados nessa primeira fase aqui. E o desenvolvimento do software, ele consiste depois de utilizar uma rede monitorada, uma rede segura, para você testar o algoritmo, se ele está respondendo adequadamente, e fazer loops de análise estatística, ver se está ok, melhorar ele, instalar novamente, até chegar em um software que pode ser, de fato, instalado na rede em campo, em uma rede real. Para isso, nós vamos usar um sistema que tem disponível, pequeno, lá dentro da Itaipu, que permite a inserção de software de controle, para testar esse modelo aqui. Depois entra a parte de hard, que é o projeto estrutural, tanto elétrico como mecânico, levando todas as considerações de segurança, isolamento térmico, etc., e a montagem de certificações necessárias. E, por fim, a construção desse sistema de armazenamento padrão. Nós vamos trabalhar nesse... o primeiro vai ser um módulo que nós chamamos de referência, que vai ser via esses materiais importados, que vai ser feito juntamente na implementação desse algoritmo. E, depois, os outros sete unidades, que vai ser instalado na rede, vai ser com produto nacional, produto no mercado nacional, produtos e peças no mercado nacional. E aí, as sete unidades, vai ser feito para a PTI e o Itaipu, e a outra vai ter acompanhamento, o referência, acompanhamento com a empresa Ingrid. Aqui, as etapas de execução, o cronograma macro, linkado com essa metodologia. Então, tem toda essa etapa inicial, definição de conceito, revisão biográfica, etc. A parte das definições, do controlador, suas funcionalidades, os projetos estruturais, as formas de comunicação entre o SAP e a plataforma de aquisição de dados, e o SAP e a distribuidora. As especificações dos testes em três, quatro ambientes, que é o laboratorial, a etapa de comissionamento, validação já em rede real, e, por fim, a aquisição de dados. Então, vai definir, especificar todos esses ensaios. Aí, já aqui nessa fase, quarta fase, aqui, lá pelo 12º mês, que começa a fabricação e a montagem dos primeiros sistemas, e termina no final, praticamente, do segundo ano. Eles vão, essas funcionalidades e a comunicação vai ser, primeiro, testada em ambiente, quando chama o laboratorial, é essa unidade dentro do FPTI, da usina Taipu, depois entra a parte de comissionamento, para ensaios e monitoramentos do SAP, previsão de readequação e ajuste, caso necessário, e testar todos os modos de operação, depois a validação experimental das sete unidades, operando, buscando, então, melhorias de operação, estudos de vida útil dos componentes e as análises técnicas e econômicas, e, por fim, a aquisição de dados, praticamente, no último ano, com busca de análise ambiental, o roteiro tecnológico, os novos modelos de negócio, planos de expansão, inspeção, desculpa, impacto no SD. Então, aqui, nessa etapa, vai ter a simulação, por meio do RTDS, simulação em tempo real do impacto de armazenamento distribuído, juntamente com geração distribuída, e depois, então, nós vamos fazer, analisar esses impactos atuando numa rede, quando estiver atuando na rede real, e o desempenho do sistema funcionando na rede. Aqui, os resultados macros, esperados, então, vai ser entregue todo esse projeto básico desse sistema SAP, com a planta piloto, com o projeto executivo, depois entra em todas as partes de estudos de melhoria do aperfeiçoamento tecnológico do sistema, quais são os gargalos, o que pode se fazer futuramente para sair dessa fase de pesquisa, e sim, para o setor produtivo. Então, estudos de adequação, estudos de impacto da inserção em larga escala, por meio dos sistemas de simulação, e depois, comparação em sistema real. Estudo de vida útil dos componentes, vai ser feito, da bateria vai ser feito no laboratório, e depois, vamos fazer uma projeção disso ao longo, médio prazo. O desempenho deles, estudos de viabilidade tecnico-econômica, avaliação do impacto ambiental e plano de descomissionamento, também, vai estar previsto em um roteiro tecnológico. Dentro dos benefícios, para o setor elétrico e para a Coppel, por consequência, gostaria de destacar, então, que o desenvolvimento desses conhecimentos técnicos e comerciais, durante essa transição da energia, então, ela traz esse conhecimento técnico-comercial, durante essa fase de transição, identifica, então, modelos de negócio, e faz com que o setor se posicione antecipado ao mercado, porque, de qualquer forma, o mercado vai pressionar a instalação desses sistemas, principalmente, energia fotovoltaica. E, então, esse modelo de desenvolvimento, compreensão, identifica lacunas e barreiras legais e regulatórias para o setor. Aqui, basicamente, a equipe do FPTI, com o Itai, tem pessoas com conhecimento na área de armazenamento e conversão de energia, automação, monitoramento e controle, simulação, sistemas elétricos de potência, qualidade de energia elétrica, gestão da inovação, e sistemas de potência e proteção. São, ao todo, seis doutores, oito mestres e quatro com formação a nível superior. Também está previsto quatro bolsas a nível de mestrado durante todo o projeto. Aqui, a equipe da Coppel, contém um doutor, quatro mestres, quatro superiores e dois especialistas. Eles vão atuar, principalmente, na parte da internalização dessas novas tecnologias, na rotina operacional da empresa, e também fazer toda a atualização das normativas, a manutenção desses processos internos, com esse viés também para o lado dos consumidores. E aqui são as áreas de atuação da equipe da Coppel. Bom, essa contrapartida, também vou passar a breve aqui, já teve uma explicação. Gostaria de destaque para esse sistema de ciclagem de bateria, para poder prever tanto a durabilidade desses componentes, mas como o melhor modo de operação para a durabilidade da bateria. Esse aqui é um ciclador de 80kVA, ele permite ciclar diversas unidades dessas baterias em paralelo. Temos também bancadas com cicladores menores do que esse. Aqui é o laboratório de apoio mecânico e elétrico. O mecânico e químico também vai fazer bastante serviço, porque tem um torno, etc., da parte estrutural desse sistema de armazenamento padrão. Aqui tem a parte, então, essa competência na parte de simulação, com RTDS. Aqui também tem o sistema de hard-in-the-loop, que nós vamos também testar esse controlador e fazer alguns testes de segurança. Por exemplo, um curto-circuito da bateria, o que acontece com ele, se ele consegue ativar todos os sistemas de segurança dele. Então, dá para usar esse sistema hard-in-the-loop para isso. A parte de desenvolvimento de software, com prototipagem, etc. Aqui, antes de entrar na parte de custos, eu gostaria de fazer só um breve comparativo, porque como é uma tecnologia que não é tão comum como a de lítio, que todo mundo conhece no mercado, então, basicamente, o porquê dessa, ela tem número de eficiabilidade elevado, não tem efeito de temperatura, não tem emissão de gases e risco de incêndio, então, ela pode ter uso indoor e outdoor, e a densidade volumétrica dela é muito maior, por exemplo, que de muitas tecnologias de lítio, tem uma gama de lítio, algumas de lítio também é elevado, e a densidade específica dela é bastante elevada, 790 Wh por kg, questões de segurança, componentes abundantes, recicláveis. Aqui é o cenário do mercado já, o pecado de operação no mundo, aqui é o sistema que está instalado em Brasília, com 276 kWh e 125 kWh de potência, que está instalado no quartel general aqui em Brasília. Aqui é o custo total do projeto, de 8 milhões e meio, a maior parte é RH, o RH é tanto Copel, como Itaia, como Fundação, depois o segundo peso é materiais e equipamentos, e as outras rúbricas, e a viabilidade tecnoeconômica foi baseada, inicialmente tomou-se as compensações por transgressões, que tem no setor de 23, em torno de 20 milhões, esse sistema vai ter uma autonomia de 3 a 9 horas por dia, depende da insolação, então quem instalar isso não terá problema de interrupção, se considerar que só os 10% dessas residências, por exemplo, no estado do Paraná, estão regiões rurais e isoladas, se 3% dessas 0,4 milhões adotarem esse sistema, vai ter um custo evitado de 0,76 milhões de anos, pensando em material, que é 156 mil, isso aqui é para cada sistema, isso aqui representa 8.700 reais por kWh, então necessaria de menos de 2 anos para recuperar o material, e 11 anos para o custo total do projeto, pensando em uma escala, fazendo uma projeção para a escala de larga produção, 150 mil unidades por ano, então isso representaria 30% dessas cargas críticas, que é 0,45 milhões, então 150 mil unidades, evitaria um custo de 6 milhões por ano, então já pagaria o projeto em menos de 2, praticamente no primeiro ano, e a projeção de custo do kWh, R$ 551,00 para esse cenário, e o SAP custaria em torno de 10 mil, aqui são as responsabilidades do custo, em curto e médio prazo vai impactar na qualidade de energia elétrica para o fornecedor, gestão de ativos, redução e postergação de investimento em infraestrutura, e médio e longo prazo, possibilitar novos mercados para o setor, e também na eficiência energética, por produzir, armazenar e consumir localmente. Bom, deixo aqui meus contatos, e quem tiver perguntas, questionamentos, estou à disposição para responder. Obrigado. Obrigado, Daniel. Agora abrimos para questionamentos. Bom dia, meu nome é Alexandre Siciliano, sou do BNDES. Fiquei com uma dúvida na parte final, logo na parte final, quando você falar da viabilidade econômica, como esse projeto tem um foco mais na unidade consumidora, ela se tornaria, em grande medida, autônoma em relação à distribuidora. E aí eu fiquei com a seguinte dúvida. Como trabalhar com o conceito de custo evitado, com a redução das compensações por transgressão? Porque, nesse caso desse projeto, a ótica é o consumidor. Então, se a distribuidora, ela continua mal nos indicadores de DEC, FEC, o que acontece para esse tipo de projeto, pelo que eu entendi, o consumidor sofre menos, porque ele vai ter um armazenamento, ele vai ter uma autonomia maior. Mas, de fato, a Coppel estaria ainda transgredindo. O que faria a partir desse projeto que o indicador melhorasse? Essa é a minha dúvida. Para mim, não ficou tão claro. Para esse tipo de projeto, para os outros sim, mas para esse não. E uma outra questão, que na verdade não é uma pergunta, é mais um comentário de forma geral, esses dois últimos projetos, não ficou muito claro para mim o approach regulatório. vocês estão com um norte muito forte de identificação de barreira. A minha dúvida é mais, numa ótica propositiva, se existe ou não. E, aparentemente, não sei. Me pareceu que não haveria uma reflexão muito forte sobre proposições regulatórias novas e qual seria o approach pró-concessionária ou pró-outras proposições. Porque, por exemplo, a Coppel, ela pode, no caso do veículo elétrico, no projeto anterior, hoje tem um monopólio. Então, ela, como fornecedora no estado lá do Paraná, ela poderia fornecer energia para os novos veículos elétricos e ganhar com isso. Isso entraria no fluxo de caixa do projeto anterior, por exemplo. Uma outra proposta é, na verdade, não. Tem uma competição. Então, na verdade, talvez a Coppel só venda para os postos e aí esses postos comercializam. Ou nem isso. A Coppel poderia ser um player, mas poderia ter vários outros e esses outros poderiam prescindir da Coppel. Então, eu não sei se essas questões estão também inseridas nessa análise regulatória e seria importante inserir. E, por fim, eventualmente até conjugar esses diversos projetos da Coppel com um aspecto que é, na verdade, uma interseção entre eles que é a questão regulatória. E aqui não está tão claro como a gente não explora muito o orçamento. Não estou vendo aqui o orçamento em detalhe. No outro não apareceu e nem esse. Como é que é a divisão orçamentária dessas questões que são transversais? Tem uma empresa que está congregando uso de PID em, não sei, quatro, oito projetos. Existem vários aspectos que têm interseção. Como é que é a divisão orçamentária entre eles e como você poderia, na verdade, reduzir os custos do uso do PID e tornar os projetos até mais econômicos. Como a gente não vê orçamento, eu não vejo a economicidade por trás desses projetos. Ele pode ser viável isoladamente, mas não nada me garante que você não está desperdiçando recursos individualmente quando você segrega. Então, acho que essa é uma importante colocação para a Coppel. Você quer começar, André? Aí o André terminar e nós voltamos nas primeiras perguntas. Essa questão da eficiência do uso do recurso, a abordagem foi de trazer propostas isoladas, embora, por exemplo, se repararam na composição da equipe Coppel, os nomes se repetem. essa questão se resolve exatamente na sua dúvida. Se todos os projetos forem aprovados, as intercessões são excluídas. Então, por exemplo, a equipe não vai ser cobrada em todos os projetos se todos forem aprovados e se a gente quiser tocar todos por questões orçamentárias também. A gente trouxe propostas isoladas do ponto de vista de propostas, embora perfeita a visão de que são intercessivas em diversos aspectos e, se aprovadas e executadas todas as propostas, as intercessões não vão ser cobradas em redundâncias. Perfeito. Essa análise não é uma análise prudente, mas ela não ficou explícita, então o seu questionamento está pertinente. A gente não deixou explícito que, no caso da execução de todos, seriam retiradas as intercessões entre os projetos. A questão da viabilidade econômica vamos dizer assim, aqui é apresentada a visão de que faz sentido para a distribuidora executar no vislumbrar benefícios para ela e, por consequência, para o consumidor no sentido de que, retornando no questionamento do máximo, se eu demonstro que uma ferramenta tecnológica ela transfere o custo que eu tenho ou que eu posso evitar para um investimento que eu posso fazer, porque a tarifa já me viabiliza fazer isso como investimento reconhecido em tarifa, então o que eu entrego para o consumidor é a qualidade do fornecimento. A gente vislumbra que é uma abordagem positiva no sentido de que, ao invés de só pagar a multa, eu não sei se o consumidor está interessado, a hora que você pega, por exemplo, a conta, a fatura lá, a DIC, FIC, DEMIC, o consumidor vê lá, um consumidor residencial, ele enxerga na fatura dele, ah, R$ 3,00 esse mês, mas a hora que eu queria assistir o meu jogo do time do coração, eu não assisti, será que ele aceita R$ 3,00 como um benefício ou uma recompensa por essa ineficiência técnica? Então, a gente entende que transferir um custo para um investimento que já é permitido é vantajoso para o consumidor, não só para o concessionário. Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Eu, particularmente, gostei muito desse projeto. Acho que é uma boa oportunidade para vocês se aprofundarem bastante nos modelos de negócios e o modelo regulatório também. Como é que vocês estão enxergando a extrapolação desse projeto para a vida real, o novo papel que a distribuidora vai ter, principalmente no auxílio à operação do Sistema Interligado Nacional? Como vocês estão pensando em ponderar isso em termos de viabilidade econômica do projeto? E outra questão é, sete protótipos de pequeno porte são suficientes para demonstrar a aplicação desse projeto? Vou começar de trás para frente. Como ele vai ser instalado em uma rede de baixa tensão, em uma região afastada de grandes centros, em uma região relativamente rural, em uma cidade de pequeno porte, então, sete unidades dessas, a potência instalada, que é de 70 e 90 kW, ela vai influenciar nessa rede aí. Então, você vai conseguir avaliar qual o impacto do sistema desse, os impactos benéficos e negativos para um sistema de armazimento distribuído. Se você colocar só uma capacidade de energia renovável, por exemplo, PV, você vai ter um perfil, por exemplo, de aumento de tensão, por exemplo, em uma região dessa que não tem. E aí, quando você instala um sistema desse daí, você consegue ver, por exemplo, analisar o impacto. De fato, o que nós estamos muito interessados hoje é exatamente isso, porque sistemas desses, de pequeno porte, trabalhando de forma autônoma, não se tem, eu pelo menos não tenho conhecimento de um estudo experimental mesmo, uma planta piloto, para avaliar quais são os impactos benéficos e não de um sistema desse. Então, pela potência de onde vai ser instalado, esse set vai influenciar no perfil de carga desse. Aí, lógico, você pode falar, é um primeiro passo. entender, saber se funciona bem, se um sistema vai influenciar no outro, porque ele funciona autônomo lá no laboratório, quando você colocar vários, qual que é a influência num no outro? Não sabemos. Essas são as perguntas que nós estamos também interessados do ponto de vista técnico. Então, depois, para extrapolar para um sistema nacional, isso daí vai ter que começar devagar, de forma devagar. Mas, assim, a ideia é que esse algoritmo, como ele se baseia em parâmetros físicos, ele seja adaptável em qualquer rede, porque ele demora um tempo para aprender com as características da rede e depois ele entra no modo, vamos dizer, otimizado de operação. A primeira pergunta que era, desculpa, era... essa é uma provocação nesse início, né? Na minha visão, esses extremos futuros, se a distribuidora adotar sistemas desses de larga e sala, eu acho que ela vai ter um papel ativo, ela pode comercializar ou fazer leasing, por exemplo, de sistemas desses, ela fazer todo esse processo, instalar esses sistemas onde ela acredita, ao invés de eu investir em reforço no sistema de distribuição ou em reforço transformador, etc., eu prefiro instalar esses sistemas, eu faço esse aluguel e garanto, por exemplo, uma região que tem problema de fornecimento, mas quer estimular o agronegócio, a instalação de indústria, que demanda de mais potência, você consegue estimular isso, então eu acredito que vai migrar para um modelo desse daqui, agora se não fizer nada, eu acredito que só fica no modelo desse, dentro desse miolo vai ter o próprio consumidor vai estar atuando, vai estar gerenciando, vai tentando sempre otimizar um modo de operação de alto consumo, e aí eu acho que o papel da distribuidora fica mais nessa parte de suporte em operação e manutenção e garantir a segurança do sistema. Isso aí é uma visão particular, eu acho que aí esse mini burn store pode evoluir para outros modelos. Fabio, TVLGZ. É sobre a questão da transversalidade desses projetos, entendo que foi uma estratégia que acompanhou o doutor, ou seja, ao invés de apresentar uma única proposta com sete projetos, até porque eles têm naturezas peculiares, houve então a ideia de integrar num pacote sete projetos independentes, sete propostas independentes, e posteriormente, conforme foi explicado aqui e agora, mas não consta nas propostas, caso todos ou alguns pelo menos fossem aprovados, então fazer uma otimização dos despêndios, por exemplo, não replicando as despesas com a equipe. Isso significa, portanto, que os valores apresentados nas propostas são preliminares. Em caso de aprovação de algumas ou de todas, haverá redução. E é necessário, de alguma forma, que a Coppel antecipe a ANEL essa condição. De modo que a análise leve isso em conta. Era isso. Obrigado. agora vai ter uma pergunta do professor da Universidade Britânica, caso tu queiras acompanhar, tem um aparelho aí. Ok? Hello. I just wanted to ask a little bit more about the neural network or neural algorithm that you referred to. Could you explain to me a little bit more where it sits here and also some common concerns about using neural type control is that it's a kind of black box so you can't see inside it and understand why it makes the decisions it makes and that can make it problematic for adoption in this kind of place and then also if it's going to be if it's going to use supervised learning then you're to need lots of data to train it before it becomes useful so could you just tell us a little bit about that please will be in control that will do gerenci between the battery and the solar and the distribuctor and the distribuctor for reasons of industrial we didn't have access to detail about the algorithm of the Ingrid what happened is this this is previst in the development of the project a transfer of the knowledge about the application of these algorithms but as as firmes that work this has some projects rodando in Africa do Sul which would be a equivalence in terms economic and system electric and climatic to Brazil there are systems rodando with this type of algorithm and more recentemente in Suíça they are applying this type of algorithm which has result in good applications just to complement one part of the algorithm is he will monitor values of tensão and frequency of network and he will know what he is producing on panel photovoltaic or what is charging battery and depending on how this flutuation he will try to keep the balance of this he is based on these two principles but he has systems de demonstração in two regions distinct and what we are interested in this base of software of this algorithm and then we will have the freedom to alter evolve and explore because it be open here will be the system of you Olá, tudo bem? Luiz, da Universidade Técnica de Arrem, em nome da GIZ. Eu tenho uma pergunta com relação à tecnologia de bateria que vocês trabalham. Como é que vocês visualizam, em cinco anos, estar trabalhando com uma tecnologia com um preço mais alto que com várias tecnologias de lítio? E com densidades de potência e energia mais baixas? Bom, vou fazer uma breve explicação para você. Um primeiro ponto que não foi citado aqui, o Parque Tecnológico Itaipu vem trabalhando para incentivar o setor industrial a comercializar essa tecnologia no Brasil. Só isso daí é totalmente competitivo em relação à importação, por exemplo, de baterias de lítio. Além disso, a projeção, essa daí não é nossa, do mercado internacional, que essa matéria, quando chega a uma capacidade de produção, igual tem hoje na de lítio, o custo dela começa a cair, igual chegando a mil, inicialmente a mil dólares o quilowatts por hora, depois cai para 800, 700, até nesses cenários menos de 200 dólares o quilowatts por hora. Em relação à energia, vou voltar aqui nesse sistema aqui. Na verdade, a energia específica dessa tecnologia é uma das mais altas do mercado, é 790 Wh por quilograma. O que se tem hoje na bateria é entre 90 e 120 Wh por quilograma. Pensando na unidade de bateria, com o seu BMS e seus sistemas de aquecimento, esfriamento, etc. E quando você pensa no sistema de container, que não é a nossa proposta, mas aqui são containers comerciais, de uma empresa suíça, Fian, aqui é da Saft, e aqui é da GE, você pensa no container, a densidade de energia, na verdade, ele chega próximo, está análogo à densidade de energia, por exemplo, de lítio. Aqui é 56 e a de lítio é 60, está relativamente próximo. Um ponto que você tem razão, que essa tecnologia, falando em termos de bateria, ela é muito boa quando você precisa de questões de energia, de armazenamento. Quando você precisa de potência, por exemplo, igual ao veículo elétrico, que o amigo perguntou, essa tecnologia, aí é melhor a de lítio com certeza, que em bateria você faz uma relação E por P, e aí depende de como que dá esse valor de E por P, energia e potência da bateria tem um mercado de aplicação. Então, esse é um panorama geral. Paralelamente a isso, que não é ainda comercial, existe grupos de pesquisa, tanto aqui no FPTI, mas também grupos de pesquisa na Suíça, financiado pela Porsche, etc. E nos Estados Unidos, que estão investindo em uma nova geração dessa tecnologia. Ela não tem potência elevada para alguns critérios de engenharia dela. Então, eles estão investindo para melhorar isso. Mas, sim, acho que eles não vislumbram uma competição com o lítio, porque o lítio já tem seu mercado para sistemas pequenos, laptops, etc. e veículos. Mas, para sistemas de maiores portas, a minha opinião técnica, olhando tecnicamente, tirando questões de lobby de mercado, por se já ter outros produtos, é preciso alimentar uma cadeia, questões técnicas, ela é extremamente competitiva com o lítio. E talvez uma que poderia derrubar ela um dia, que, por exemplo, a de fluxo evolui muito, mas ainda de fluxo está no estágio menor. Mas, sim, ela é extremamente competitiva. Ok, obrigado. E chamamos para a apresentação a última proposta dessa manhã. Obrigado. 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 Bom, bom dia a todos. Meu nome é José Carlos, eu sou professor da Escola de Engenharia de São Carlos, no interior de São Paulo, um campus da USP. Eu venho representar um colega, que é o professor Eduardo Assada, que ele, sim, é o coordenador desse projeto, só que não pôde vir. E, como eu já estava aqui em Brasília, aproveitamos essa oportunidade. Bom, o projeto que vou apresentar para vocês, intitulado Sistema de Armazenamento Transportável para Suporte a Contingências Programadas em Substações de Energia Elétrica. Então, tem como proponente a Copel Distribuição e, como executoras, a USP e a Fundação CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações. A agenda que nós preparamos para essa manhã inclui os objetivos, motivação, os principais produtos, metodologia, etapas, equipe, recursos, resultados, razoabilidade de custos e habilidade econômica, considerações finais. O que eu pretendo esplanar nesses 30 minutos para vocês. Bom, os principais objetivos, naturalmente, é implantar e avaliar os impactos técnicos e econômicos de um sistema de armazenamento de grande porte. Nós estimamos 1 megawatt, 1 megawatt-hora para ser instalado em redes de distribuição de média tensão com o objetivo, um dos objetivos principais, é o atendimento de contingências programadas. Naturalmente, outra atividade, outra tarefa que esse serviço, que esse sistema pode auxiliar é a redução de pico da demanda. E a vantagem, a diferenciação, é que trata-se de um sistema transportável, um sistema móvel, de forma a poder atender inúmeras redes e em diferentes períodos do ano. Então, a originalidade dessa proposta não está em desenvolver um novo sistema de bateria, um sistema móvel. Nós vamos comprar isso daí, fechado. A originalidade está na aplicação, nas oportunidades de pesquisa, nas metodologias de integração desse sistema aos sistemas de distribuição para atingir esses objetivos propostos e também a elaboração de novos modelos de negócio para esse sistema de armazenamento. Então, a inovação está aí, na aplicação dessa solução. Como motivação, o que a gente destacou aqui para apresentar? Primeiro, a necessidade de manter o atendimento aos consumidores no caso de contingências programadas. Então, melhora a satisfação do consumidor, nesses casos aí, e os índices de confiabilidade também. Atendimento ao aumento sazonal de carga. Por exemplo, em determinada época do ano, tem um alimentador que a demanda cresce, e esse sistema pode ser utilizado para atender. Por exemplo, época de férias, lugares turísticos, a população da cidade cresce muito, a demanda atinge valores elevados, e o sistema pode auxiliar nesse quesito. A adequação de sistemas de armazenamento é a variação de consumo, melhorando o fator de carga. Por exemplo, em alimentadores, que tem um fator de carga baixo, o sistema pode ser utilizado para tentar nivelar a carga do alimentador. O uso de acumuladores móveis pode ser uma alternativa bem atraente na questão de, como já foi falado aqui várias vezes, na postergação de investimentos de infraestrutura e reforço para a rede. E, uma outra vantagem que a gente vislumbra com sistemas desse tipo, é que podem ter várias funções para aproveitar plenamente o seu uso. como, por exemplo, prover serviços ancilares, regulação de tensão, auxiliar na regulação de tensão, compensar oscilações, e mesmo, no caso de mini-usinas, pode ser usado em conjunto com usinas fotovoltaicas, que tenha um fornecimento intermitente, para que fique com a característica de um suprimento mais firme. Então, são tudo isso que nos motivou a propor esse projeto. Naturalmente, como principal produto, é o sistema transportável de armazenamento à base de baterias para conexão à rede de média tensão em subestações, e quero destacar também, a ideia é poder conectá-lo em diferentes partes do alimentador, não só na subestação. Então, isso, para atender esses objetivos, esse produto traz desafios muito interessantes do ponto de vista de pesquisa. Então, é só uma ilustração, a gente está, como parte da pesquisa, a gente vai ver qual é o melhor arranjo, se é um container, dois containers, porque tem um transformador que tem que ir junto, inversor de grande porte, etc. Mais ou menos, nessa estrutura aqui. Está a subestação, o alimentador, aqui uma conexão em um ponto qualquer do alimentador, o sistema de baterias, o inversor bidirecional, também de grande porte, e aqui, a solução completa, com monitoramento, controle e proteção. E funcionamento, o básico, carregamento em períodos de baixa demanda, e descarregamento em períodos de elevada demanda, ou, no caso, de contingências programadas, para suprir aqueles consumidores que vão ficar ilhados momentaneamente. E como serviços ancilares, destacar possibilidade de correção de fator de potência, oscilações de tensão, compensação de distorções harmônicas, entre outros. A ideia aqui é agregar valor ao produto, valor técnico, explorando o máximo de benefícios que ele pode prover para o alimentador, que ele vai ser instalado. Outros produtos, decorrentes do projeto, as metodologias para análise de impactos técnicos e econômicos, considerando, na rede de distribuição, proteção, compensação de reativos, mitigação de harmônicos, etc. A ideia aqui é também prover para a concessionária uma metodologia que permita uma análise rápida se a solução é adequada para o alimentador X, Y, Z. Então, os estudos que nós vamos fazer em algumas redes candidatas nos permitirão tirar conclusões desse tipo. Haverá parte de ensaios laboratoriais para determinar a tecnologia de bateria mais adequada para esse tipo de aplicação. também em análise uma continuação das análises laboratoriais, uma análise técnica e econômica comparativa das baterias empregadas na solução com as demais encontradas no mercado. Análise de impactos técnicos e ambientais, a elaboração do roadmap tecnológico e, naturalmente, a elaboração de novos, a identificação e elaboração de novos modelos de negócio para esse tipo de tecnologia. Caracterização de locais adequados à instalação em plantas similares. Ou seja, será que aquelas nossas investigações iniciais permitirão concluir que do jeito que está, pode instalar em qualquer alimentador? Provavelmente, não. Então, nós vamos identificar, caracterizar quais as redes, quais características que a rede deve ter para que aquele sistema seja integrado da maneira mais harmoniosa possível. Estudo de impacto da inserção em larga escala do sistema de baterias no sistema elétrico nacional, considerando aumento de carga e expansão de outras fontes, de outras tecnologias de bateria, também, outros arranjos. E estabelecimento de procedimentos operativos no sistema de armazenamento para atender aos requisitos técnicos determinados, tanto pelas distribuidoras, nos seus requisitos particulares, que estão subordinados aos requisitos técnicos dos órgãos reguladores. Então, a parte regulatória vai ser analisada também. Tem que ser analisada. Focando na companhia, os produtos para a companhia, para a companhia de distribuição. Então, a gente pode destacar um conjunto de análises necessárias a internalizar todos os conhecimentos adquiridos com o projeto nas seguintes áreas. Planejamento, acumuladores em si, visto que é uma solução móvel, operação, redes inteligentes e a área de TI. E também, isso vai ter que causar uma alteração no sentido de atualizar as normas, os procedimentos internos da companhia, tanto relacionados ao atendimento a consumidores, manutenção da segurança sistêmica, a relação com seus colaboradores e com a comunidade de uma maneira geral. para fazer isso, para a gente atingir esses objetivos, inicialmente, deve haver uma pesquisa sobre o estado da arte de tecnologias desse tipo. Vale ressaltar que, em uma pesquisa breve de anterioridade que nós fizemos, pelo menos no Brasil não foi identificado nenhum sistema desse porte e com essas características. no exterior, publicações internacionais, há poucos relatos também. Caracterização de potenciais redes a receberem esse tipo de solução, isso é uma parte importante também da nossa análise. A escolha da melhor tecnologia para aplicação, baseado nesses itens aqui, vou explicar melhor mais adiante. Aí sim, especificação técnica com a consequente acompanhamento da montagem, comissionamento e testes em campo da solução antes de colocá-la para operar. Efetuar a modelagem computacional da solução, todas as análises serão feitas via simulação computacional, tanto em regime permanente quanto em regime transitório. Então é importante a gente desenvolver modelos bem aderentes ao comportamento do sistema de baterias. Isso vai nos ajudar a avaliar os impactos técnicos. E aí, uma vez a solução operando, nós vamos utilizar um grande laboratório vivo, nós vamos utilizar os dados para refinar esses modelos que nós vamos utilizar nas simulações. Análise de impactos ambientais, desenvolvimento de modelos de negócio e caracterização de locais adequados à instalação de plantas similares, como já abordei a importância em slides anteriores. Tudo isso está organizado nas seguintes etapas. Vou falar brevemente aqui. Uma etapa relacionada ao estado da arte. Vamos concentrar nesses itens em vermelho. Estado da arte, benchmark internacional, onde a gente pretende visitar instalações, encontrar instalações semelhantes, trocar ideias com quem já tem experiência nisso daí. Aqui, ensaio de diferentes tecnologias de baterias. Aqui, especificação técnica e montagem da solução. Aí, vocês podem perguntar, poxa, vocês vão montar a solução, mas não terminaram o ensaio das baterias. Qual que é a ideia? Nós vamos determinar, especificar essa solução, que tipo de bateria vai utilizar, baseado no estado da arte, no benchmark internacional e na experiência que a equipe tem até o momento. porque não dá para esperar os testes para a gente definir melhor a tecnologia. A gente tem algumas suposições e a gente torce para que as nossas suposições vão ser confirmadas no final desses testes. Então, essa é a premissa que a gente vai utilizar nessas etapas. Nessa parte em azul são as análises técnicas, caracterização da rede, nós vamos pegar dados de medições e dados de topologia e dados elétricos das redes candidatas e modelar, fazer os ensaios. Aqui, a parte mais de impactos ambientais, o roadmap tecnológico, a adequação da tecnologia, que é pegar dados de medidas para refinar o restante dos modelos e estão previstos workshops para transferência de tecnologia. A nossa ideia é, no mínimo, deixar a rede os primeiros dois anos para confecção, especificação técnica e deixar, no mínimo, dois anos operando e a gente quer pegar um alimentador urbano e um alimentador rural para testar o sistema. E aí, a Coppel vai nos auxiliar a identificar esses alimentadores. A equipe, esses quadros aqui representam tanto a equipe USP quanto a equipe do CPQD. Na equipe USP, esses cinco primeiros nomes são os colegas professores lá em diferentes áreas. Professor Eduardo, que é o coordenador do projeto, especialista em planejamento e operação do sistema de distribuição, proteção, qualidade, eletrônica de potência, distribuição de energia elétrica. Aqui eu não coloquei os alunos, mas a gente está prevendo formar dois doutores e três mestres nesse projeto. Como essa questão é muito dinâmica em relação ao número de alunos que vão para a universidade, a gente preferiu não mostrar por enquanto. A equipe do CPQD também nós podemos ver diversas especialidades, vários com formação superior, especialistas, vários mestres também, uma equipe com conhecimento muito forte nessa parte de baterias. A equipe da Coppel, como o André ressaltou, já tem aparecido aqui nos outros projetos, destaco aqui o André como o gerente desse projeto, o André Pedretti. Também diversas especialidades, abrangendo aquelas áreas que eu bordei anteriormente, TI, operação, smart grids, etc. Em relação aos recursos, destacando esse quadradinho retângulo vermelho, esse projeto está orçado em quase 18 milhões de reais. Em recursos humanos, 2 milhões e meio para o CPQD, 1 milhão para a USP e 1 milhão e 400 para a Coppel e a maioria dos recursos vem do sistema de baterias, que aqui, materiais permanentes, então 12 milhões foi o custo estimado para o sistema de baterias. É completo, detalhe, não só as baterias, bateria, container, os controles, sistema de supervisão e com a flexibilidade de ser transportável. Em relação à contrapartida que as instituições envolvidas têm para com esse projeto, primeiro, falar brevemente dos recursos do CPQD, dos laboratórios, nós podemos ver aqui, são laboratórios que fazem certificações, por exemplo, certificação de baterias estacionárias, retificadores, sistemas retificadores, eletrônica de potência, ensaios de, não, aqui, desculpa, aqui é na tela, comunicações, ensaios de certificação de painéis fotovoltaicos e também são aptos a desenvolverem diversas consultorias na área relacionada a esse projeto. Treinamentos e também eles têm uma larga experiência em P&Ds com assuntos similares no setor elétrico. Em relação à equipe USP, nós contamos lá com dois laboratórios, aqueles cinco pesquisadores se dividem em três laboratórios, desculpa, primeiro, um laboratório de fontes alternativas de processamento de energia, coordenação do professor Ricardo Quadros, aqui, envolve, atividades fortemente relacionadas à eletrônica de potência, só para ilustrar alguns tipos de equipamentos, conversores, vários tipos de conversores, PWM multinível, PWM trifásico, conversor interleaved boost, para células a combustível, eles têm isso lá, tem um geradorzinho diesel de 15 kVA, máquinas para emulação de turbinas eólicas, painéis fotovoltaicos, supercapacitores, eu esqueci de colocar baterias aqui, mas eles têm baterias lá. E apenas para ilustrar a capacitação do pessoal, um exemplo de uma micro-rede que eles têm lá no laboratório, a resolução não permite enxergar detalhes, mas aqui tem um gerador diesel, aqui a entrada do laboratório, tem um transformadorzinho, vários conversores interligados, baterias aqui, painéis fotovoltaicos, baterias aqui também, com geradação eólica, só para mostrar a expertise do pessoal de eletrônica de potência. Mas outros dois laboratórios, laboratórios de sistemas de energia elétrica e análise de sistemas de energia elétrica, do qual eu faço parte, nós temos recursos computacionais muito fortes lá, incluindo também um simulador digital em tempo real, vários softwares, microcomputadores de alto desempenho, uma ampla gama de relés de proteção, caixa e teste de relés, e processadores que nos permitem desenvolver algoritmos e testar esses algoritmos de proteção, por exemplo, com o RTDS. Só um exemplo de teste, isso aí, naturalmente, está à disposição do projeto. Como resultado? Então, o primeiro resultado é a especificação, todo o projeto detalhado do sistema de armazenamento transportável. Depois disso, o que se espera? Melhoria do desempenho das redes elétricas, no tocante à qualidade de energia, produto e serviço, perdas técnicas e eficiência energética. Possibilidade de postergação dos investimentos na rede elétrica em função de haver esse sistema transportável disponível. Indicação dos impactos técnicos e, naturalmente, a generalização desses impactos, isso vai ser respondido pelas metodologias para diferentes redes elétricas, nós vamos tentar generalizar essas conclusões. A identificação dos benefícios tangíveis a esse tipo de tecnologia nas redes da concessionária. O estabelecimento de procedimentos operativos para esse tipo de solução. Como é que esse sistema pode operar, como eu disse antes, da forma mais harmoniosa possível, sem causar impactos negativos. indicação dos impactos ambientais, levantamento dos aspectos positivos e barreiras tanto econômicas e técnicas para a implantação em larga escala desse tipo de solução. E o desenvolvimento de modelos de negócio e roadmap tecnológico. Então, toda essa gama são os resultados esperados após a conclusão durante e após a conclusão desse projeto. Em relação à razoabilidade de custos, nós aqui apontamos alguns itens que são benefícios à concessionária e à sociedade em modo geral, porque o impacto na sociedade desse sistema é forte. Primeiro, postergação de investimentos para atender picos periódicos, então, permitir à concessionária planejar melhor os seus investimentos de reforço da rede. A melhoria dos indicadores de qualidade com atendimento de situações de contingências programadas, que fique claro aqui. O uso otimizado das subestações no sentido de melhorar o fator de carga do alimentador. A potencialidade de mitigação de problemas de qualidade da energia elétrica com a implantação desse sistema. E capacitação técnica e tecnológica. Nós temos aí, estamos prevendo a formação de cinco recursos humanos, dois doutores e três mestres. Então, o impacto na sociedade desses caras é até difícil medir. Além da capacitação do pessoal da Coppel desse tipo de tecnologia na operação, especificação e planejamento também. Em relação à viabilidade econômica, nessa altura do campeonato é uma coisa difícil de se estimar. Certo? E vai fazer parte do projeto, tem uma etapa que vai levantar os custos, a viabilidade econômica com dados mais precisos. Mas nós fizemos um chute aqui, uma estimativa. Eu queria só chamar a atenção para alguns pontos que saíram errados no slide. Eu vou apontar esses pontos à medida que eu for falando. Primeiro, 12 milhões de investimento é o custo só do sistema de baterias. em relação às perdas, vocês, por favor, esqueçam isso daqui. Nós trabalhamos com cerca de 200, a hipótese de que esse sistema causaria uma redução de perdas anuais de 290 mil, perdas técnicas. Então, o negócio, na minha opinião, pode ser até bem otimista, mas foi um valor, uma estimativa. A gente multiplicar isso por isso, não vai dar isso. Então, vamos considerar 292 milhões. Postergação de investimentos, estimamos aqui anualmente, 500 mil reais devido a instalação desse sistema. Novamente, a compensação pela violação dos índices de qualidade, 500 mil reais ao ano, isso é baseado em relatórios que nós encontramos no site da Copel. E esse ponto aqui, pessoal, seria esse valor somado mais 100 mil reais, que são 100 mil reais estimados do que novos negócios poderiam trazer de receita para a concessionária após a instalação desse sistema. Então, foram usados esse valor, esse aqui, esse, uma taxa de desconto de 8% ao ano, e um retorno de investimento estimado, aqui usando um VPL simples, de 12 anos. Então, após 12 anos, esse projeto se pagaria. Não consideramos aqui receitas advindas da energia não suprida quando esse sistema estiver em operação, a energia não seria suprida se esse sistema estivesse fora de operação, isso tende a causar uma redução, mas também não consideramos os gastos com a logística de transporte nesse sistema, o que tende a aumentar esse daqui. por isso que eu falo, isso aqui é uma estimativa grosseira, e o projeto vai refinar isso, com o conhecimento adquirido, com as nossas análises, conhecendo melhor o sistema da Coppel, nós podemos fazer um estudo bem mais certeiro em relação a esse ponto. E o que nos anima são esses gráficos aqui, aqui é uma projeção da redução de custo de baterias de íon-lítio nos próximos anos, a curva azulzinha aqui é uma estimativa mais conservadora, e aqui um aumento da performance dessas baterias. Foi só um exemplo para mostrar essa tendência de queda que pode ajudar cada vez mais a reabilizar esse tipo de aplicação de sistemas de bateria nos nossos sistemas de distribuição. Para finalizar, algumas considerações, então o projeto prevê estudos que viabilizem a concepção de uma solução móvel de grande porte em alimentadores de média tensão. Tanto os alimentadores quanto em subestações. Tudo o que nós falamos aqui, e estão mais bem detalhados na proposta, atendem as solicitações publicadas na chamada 21. A escolha da tecnologia de bateria mais aderente à aplicação será um dos resultados desse projeto. Como eu falei antes, embora nós vamos, através de estudos, identificar um candidato, os ensaios laboratoriais nos permitirão refinar isso daí. A gente espera que a nossa escolha inicial seja a mesma escolha do resultado dos ensaios laboratoriais. O desenvolvimento, nós focaremos no desenvolvimento de novos modelos de negócio para viabilizar esse tipo de solução no sistema nacional para dar mais robustez aos nossos sistemas elétricos. Então, a ideia é expandir. A gente percebeu aqui que isso é uma solução que pode ser aplicada a qualquer concessionária. Bastante a iniciativa aqui, louvável, de estímulo à pesquisa e desenvolvimento na área de sistemas de armazenamento de energia no Brasil que a gente está digamos assim não tão desenvolvidos quanto os outros países. Então, isso aqui vai ser bastante importante aqui para desenvolver corpo técnico, expertise nessa área. Eu sei que já tem muito aqui no Brasil pelo que eu pude ver nas apresentações, mas ainda faltam muitas coisas a definir. Aspectos normativos, técnicos e econômicos. Formação de três mestres e doutores, como eu já disse aqui antes. Eu diria que no mínimo, porque o mestrado ele dura dois anos e o projeto tem quatro anos. Então, pode ser que haja mais mestres fomentados por esse projeto. E a disseminação dos resultados em publicações importantes, como por exemplo as revistas do I3E, IET e OCV e também em conferências relevantes na nossa área. SEND e SNPTE no âmbito nacional, entre outras, e o General Meeting do I3E, também em âmbito internacional. A gente estima no mínimo uma publicação em revista, no mínimo, e várias em congressos. Eu sou o Zé Carlos, agradeço a atenção de vocês e ficamos aqui à disposição para esclarecimentos, caso alguma coisa não tenha ficado clara. Muito obrigado. obrigado, Zé Carlos. Agora passamos os questionamentos. Bom dia, Delmo, ONS. Parabéns pela apresentação, muito interessante. Eu só fiquei com uma dúvida a respeito do que se considera indicadores de qualidade da distribuidora e o que está sendo proposto como possível ganho como serviço ancillar. porque eu entendo que os indicadores de fator de potência, de oscilação de tensão, isso são indicadores intrínsecos de qualidade de energia. Pode ser que eu esteja desatualizado. E foi, num dos slides, aí foi mencionado como um possível ganho adicional considerar isso como serviço ancillar. Ou seja, esses indicadores como serviço solar. Isso seria uma proposta de mudança regulatória ou não? Não, seria mais no sentido de atender esses aspectos técnicos. Por exemplo, nós temos lá os limites de tensão de regime permanente. Eventualmente, a inserção desse sistema poderia ajudar em redes com dificuldade de regulação de tensão. Então, ele ia prover potência reativa para deixar a tensão na faixa adequada, por exemplo. Então, foi nesse sentido, indicadores de qualidade de energia. tem razão, tem razão. Tem razão. aqui, at the marginal benefits and marginal costs of the transportation because you might find cases where there's a benefit in storage but it would be sensible to put in cheaper stationary storage even if it's underutilized rather than spend a lot more on transporting it so that seems like a critical part of the of the argument that really needs to be made for this project thank you very good question i will answer answer in Portuguese right de fato a a análise de viabilidade econômica apresentada aqui não considera os aspectos os custos relativos ao ao transporte né eu até cheguei a mencionar bem rapidamente que isso pode contar negativamente então por falta desses dados né de dados mais precisos sobre a logística da movimentação de transporte desse sistema que é um sistema grande a gente está decidindo se nós vamos avaliar se vão ser necessários mais dois containers por exemplo é devido à carência desses dados nós não fizemos uma análise mais aprofundada levando em consideração esse quesito tá então isso vai ser respondido ao longo do desenvolvimento do projeto ok por outro lado se isso pode provocar um aumento do tempo de retorno outro ponto que não foi considerado que vai ter uma contribuição é positiva é a contabilização da da energia não suprida no caso de contingências é programadas então realmente em resumo é necessário fazer uma análise mais detalhada e esses custos de transporte devem ser levado em contas aqui foi só uma estimativa preliminar o andré vai complementar eu gostaria de complementar a resposta no sentido de que hoje os desligamentos programados para reforma na rede seja ela para melhoria da qualidade ou para ampliação da capacidade de fornecimento são considerados de acordo com a regulação como ineficiência da empresa então se eu desligo um trecho de rede para recapacitar os condutores ou para recapacitar uma subestação isso é uma ineficiência operacional do ponto de vista regulatório hoje então nesses casos os sistemas transportáveis eles teriam o benefício de diminuir o meu percentual de ineficiência o qual eu desembolso com penalidades financeiras por ineficiência durante a elaboração da proposta a gente fez algumas simulações considerando o custo social da energia não distribuída né o impacto econômico daquela descontinuidade do fornecimento embora a gente preferiu não apresentar esses valores como uma justificativa da viabilidade econômica porque a própria ANEL numa consulta pública recente que é teve um consórcio de consultores para elaboração da nova versão do módulo 8 do PRODIST que fala sobre qualidade de energia não conseguiu chegar num consenso do como exatamente utilizar o valor do custo social da energia não distribuída então a gente preferiu seguir esse mesmo direcionamento de não utilizar esse valor como referência embora a gente saiba que esse impacto econômico exista toda vez que você desliga o sistema para fazer por exemplo a própria ampliação ou manutenção preventiva quando é necessário desligamento então durante o processo a gente vai o projeto a gente vai tentar entrar mais a fundo no cálculo do custo social da energia não distribuída para complementar as nossas receitas que custeiam o projeto ou a solução a ser ofertada em mercado Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia a gente já teve um projeto bastante semelhante aqui sobre isso da Celesc se não me engano e eles colocaram sistemas menores no sentido de dar mais mobilidade que é justamente um dos fatores de trazer a originalidade ao projeto o que vocês levaram em conta ao dimensionar esse sistema de 1 mega e 1 megawatt hora e se seria viável transportar realmente esse sistema ele é transportável mas seria viável transportá-lo ao considerar custos de operação, manutenção e logística? certo o André começa o Glaucio aqui o CPQD complementa a nossa expectativa é que do ponto de vista dimensional esses sistemas sejam equivalentes a outras soluções que a gente usa em uma capacidade de potência superior que são as substações móveis ou os transformadores móveis empregados, óbvio aí onde você está falando a gente tem soluções tanto de 4 até 30 megawatt de potência então a gente já conhece que esse dimensional ele é transportável embora em função da potência ser menor a aplicação seria em desligamentos de menor porte então seria uma solução tecnológica complementar para os casos onde a gente não usa substação móvel por serem de uma potência ou impacto uma região afetada muito menor eu não vou transportar um equipamento com capacidade de 30 mega onde eu vou atingir 2, 1 então hoje a gente até pela limitação do número de substações móveis e transformadores móveis que a gente tem a gente não consegue atender a todos os desligamentos programados de potências inferiores e por isso a gente atende prioritariamente os de potência maior só complementando é Glaucio do CPQD esse sistema que a gente colocou na proposta da apresentação ele é bem ilustrativo como o professor José Carlos falou na apresentação e ele vem de um fornecedor que a gente levantou que tem um sistema desse montado fora do Brasil é óbvio e ele nos passou o orçamento que está descrito lá como sendo aproximadamente 12 milhões de um sistema como esse eu particularmente acredito e concordo com a sua colocação que durante o projeto a gente chega à conclusão que potências menores transportáveis são mais interessantes do que uma potência maior mas hoje se eu te falar isso eu não teria base suficiente acho que poucas pessoas teriam de dar essa resposta se a melhor solução é um sistema grande ou sistemas menores que permitam atender uma área menor ou até com custo de logística melhor acho que a pesquisa do nosso projeto vai conseguir ter como uma resposta a essa questão Maurício Marques da FINEP no estudo de viabilidade econômica vocês usaram 12 milhões que foi o custo da bateria por que não do projeto todo? a nossa visão é um pouco porque o restante de recursos humanos mais destinado a pesquisa então na nossa opinião é difícil mesurar os benefícios de uma pesquisa dos recursos humanos da formação de recursos humanos gasto nessa pesquisa então a gente está focando por exemplo focamos essa análise na seria simplesmente uma solução comercial sem a parte de pesquisa da integração desse sistema na rede então essa foi a nossa abordagem que o André pode complementar também complementando aí é uma questão de nomenclatura a gente interpreta razoabilidade de custo como o retorno econômico da pesquisa e viabilidade econômica como a viabilidade da solução tecnológica isoladamente sendo tratada então o ativo tecnológico ele é analisado quanto a viabilidade econômica e o projeto é analisado quanto a razoabilidade de custos por isso que eles pegaram só o valor dos ativos tecnológicos para falar de viabilidade econômica se me permite se me permite André aquele valor de 2 milhões ele está incluindo também os serviços de engenharia e montagem da solução é um projeto então ele é um projeto que tem serviços de terceiro incluídos também naquele custo então se você quisesse porventura comprar hoje uma bateria e instalar aquele seria aproximadamente o custo que você teria para um sistema móvel essa que é a ideia Ok devido ao tempo Lucas da SPE área de pesquisa aqui da ANEL a respeito das etapas do projeto vocês comentaram que vocês vão fazer a análise das alternativas de bateria e vão iniciar a montagem do protótipo já antes antes de terminar essa análise para poder não perder o tempo que é longo aí vem uma pergunta bem simples o que acontece se vocês descobrirem que a bateria que foi montada não foi a mais adequada para a solução vou responder essa já que os testes serão lá no CPQD a gente vai fazer nos primeiros 6 meses um teste que a gente chama de teste preliminar ele é um teste que já dá uma boa resposta do comportamento da bateria para o regime de operação que ela vai ter em campo profundidade de descarga comportamento de potência e energia para os regimes que vai ter em campo eles não são os testes definitivos ainda porque eu não consigo medir a degradação que a bateria vai ter ao longo do tempo com uma temperatura maior ou menor ou diferentes regimes em apenas 6 meses então o que a gente faz? faz um estudo de referência bibliográfica né estudo estadístico está previsto uma viagem internacional para visitar alguns sites que já tem esse tipo de bateria instalado em aplicações semelhantes a essa faz os ensaios laboratoriais e chega numa resposta e a gente espera que seja a resposta definitiva como sendo a melhor tecnologia de bateria para essa aplicação pode ser que ao longo dos outros ensaios eu chegue a alguma conclusão que outra tecnologia de bateria seja mais aderente por até uma questão de vida útil por exemplo de degradação dela mas nos primeiros 6 meses eu não consigo te responder isso tá? o que a gente espera e torce muito e como o professor falou é que a nossa escolha inicial seja a escolha correta e que os ensaios a longo prazo corroborem com essa nossa decisão ok obrigado encerramos agora pela manhã e retornaremos às 14 ok só para relembrar temos o restaurante aqui da anel disponível ok janeis e eu est Congratulations Obrigado. 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 Obrigado.